Música Oi, oi, tudo bom gente? Eu sou a Germana Viana, eu sou quadrinista Eu sou autora de Lise Bordelas, Piratas de Espaços, Empoderadas, O Verão do Papalú E uma das editoras e participantes do time de menininhos Hoje eu tenho a honra de bater esse papo aqui com o Marcelo de Salete e a Gabi, Love, Love, Six E a gente vai conversar de um tema muito pertinente Que é quadrinhos em contexto de luta Então em primeiro lugar, eu vou falar de um tema muito pertinente Então em primeiro lugar, eu vou querer que eles se apresentem para vocês Todos vocês já conhecem o trabalho deles Mas ninguém melhor que apresentar o próprio trabalho do que o autor Então começa a Gabi, fala um pouquinho de você, do teu trabalho Olá, boa noite, meu nome é Gabriela Eu assino os meus trabalhos como Love, Love, Six Ou Love, Love, Six, livre a pronúncia Faço histórias em cadrinhos profissionalmente desde 2014 Comecei a publicar zines independentemente Sem o auxílio de editoras Em 2013 e até hoje eu publico dessa forma independentemente de editoras O meu trabalho mais popular se chama Garota Siririca Que é uma comédia erótica sobre uma garota viciada em masturbação E ao longo dessa história são explorados temas de sexualidade, amizade entre mulheres, amor entre mulheres E saúde da vulva e masturbação Além disso, eu sou formada em artes plásticas Licenciatura em artes plásticas pela UNB Sou de Brasília Também participo da produção da Feira Dente Que é uma feira de publicações independentes lá de Brasília E eu cuido especificamente alguns anos da parte da coordenação de atividades formativas de arte e educação A Feira Dente, eu acho interessante falar Que a gente promove também um prêmio de publicações independentes Chama Dente de Ouro Nós temos esse ano a categoria de poesia, quadrinhos, ezines São três categorias As inscrições estão abertas até dia 31 de janeiro Até daqui a alguns dias E aí senta a inscrição para pessoas trans, indígenas e pessoas negras Então, se vocês têm zine e se publicam Participem do Prêmio Dente de Ouro Além disso, eu estou me articulando com as quadrinistas e autoras Desde 2013 e 2014 Eu me encontro com essas mulheres que estão fazendo quadrinhos profissionalmente Para a gente tentar se articular politicamente dentro da cena Do mercado editorial de quadrinhos E do mercado independente também A gente se debate com várias questões relacionadas à discriminação Por causa do machismo, do racismo Então, a gente sempre se organiza Para responder a isso e para fazer notarem a nossa presença Além disso, eu faço diversos outros quadrinhos Especialmente sobre sexualidade, mas também sobre política Como eu vou mostrar em breve E acho que é isso, por enquanto Vai, Marcelo Está ouvindo? Agora sim Boa noite a todos É um prazer estar aqui Sou o Marcelo de Salete Autor dos livros Noite e Luz Em Cruzilhada Cumbi E Angola Janga É um prazer estar aqui Falando com a Germana Também com a Gabi Que a gente já se encontrou antes No Rio Uma conversa bem legal E considero muito importante E fico feliz de ver que tem bastante gente interessada Nesse tipo de trabalho Nesse tipo de discussão Principalmente devido ao momento Tão turbulento e difícil Que estamos vivendo agora E que é um momento Também desafiador Para esse tipo de obra Que a gente está tentando construir Bem Eu comecei a publicar quadrinhos Por volta de 2001, 2002 Eu sou aqui de São Paulo Originalmente da Zona Leste De São Paulo São Matheus e Arthur Alvim Comecei a publicar Muito por influência de artistas Que inclusive tem uma exposição ótima Aqui para quem ainda não viu Que é para o Mutarelli Está ali no espaço Onde tem as oficinas Vale muito a pena ver Tem vários originais ali E a partir de obras como essa Dalla Herte Diversos outros artistas Eu comecei a ver Que tinha um caminho ali Para publicar livros Falando De diferentes temas E também muito Sobre uma cidade grande Como São Paulo A partir de uma perspectiva Negra Periférica E também falando Sobre história do Brasil A partir dessa mesma perspectiva Os meus trabalhos Acabam indo Um pouco nessa linha A ideia é Elaborar Narrativas Que repensem Um pouco Essa nossa sociabilidade Tanto no passado Quanto no presente E tentar também Desconstruir Alguns mitos E algumas formas De ver Essa sociedade Que até hoje A gente vê Que Essa narrativa Aparece de uma forma Harmônica De uma forma Que exclui Em grande parte A luta Dos povos indígenas Negros De mulheres E de outros grupos Uma narrativa Que tenta afirmar Apenas um lado Dessa sociedade E que infelizmente Está muito bem posta Muito bem Muito explícita Até demais No governo Que a gente tem agora No poder Acho que é importante A gente construir Narrativas Para desconstruir Esse tipo de Proposta De construção política E acredito Que os quadrinhos São uma ferramenta Com um potencial Enorme Para experimentar E para criar Essas novas narrativas Não é à toa Que cada vez mais A gente vê Experimentações Dentro da área Dos quadrinhos Que vão Para outras áreas Literatura Cinema E cada vez mais Os quadrinhos Também estão ganhando Um público Que merece Que é o público Especial De crianças Mas também De jovens Adultos E outros Enfim Inicialmente é isso Bom gente Eu vou fazer Algumas perguntas Vou levantar Algumas discussões E depois Que eles responderem Essas perguntas A gente abre Para vocês Perguntarem também Mas eu vou começar Com uma Já aproveito Nesse gancho Que o Marcelo falou Sobre o Atual momento político Sobre o cenário Que a gente está tendo Que conviver agora E eu vou puxar Algumas coisas Que eu vi Na internet Porque a gente Não tem como Trabalhar Hoje em dia Sem pensar Nos pensadores Sejam bons Ou não De internet Alguns pensadores E alguns jornalistas Afirmaram Que o fato De um De um governo Com posicionamento Político Tão retrógrado Ter subido Em parte É responsabilidade Nossa Os formadores De opinião E os criadores De conteúdo Porque a gente Não tem conseguido Alcançar O público O que vocês acham Disso? Vocês acham Isso real? Você acha Que isso é uma maneira Só de jogar Para cima da gente De novo Uma culpa Que não existe? O que está sendo Feito Que a gente Não consegue Atingir o público Ou a gente Atinge uma parcela Mas tem uma parcela Que não é atingida Mas ela é Completamente bombardeada Com mentiras E ela absorve Isso de uma maneira Muito mais fácil Do que absorve O que a gente Está produzindo O que vocês acham? É responsabilidade Nossa Não atingir Esse público Não conseguir Atingir esse público Ou Mesmo que não seja Qual seria Uma solução Para a gente Começar a atingir? É, eu pessoalmente Pensando nas histórias Em quadrinhos Eu acredito que elas Já são uma linguagem Bastante popular É, acessível E que as pessoas Em geral Se interessam De fácil entendimento Você transmitir Reflexões complexas Através dos quadrinhos É uma possibilidade real Eles têm um potencial Educativo muito grande De reflexão muito grande É, os quadrinhos Quando a pessoa Pega numa história Em quadrinhos Ela não está Necessariamente Se relacionando Com a pessoa Que fez aqueles quadrinhos Da forma como A gente se relaciona Com uma coluna De opinião No jornal A gente está Se relacionando A gente Com aquele objeto Então a gente Tem uma Relação especial Uma reflexão Íntima E individual Com aquele objeto E com O conteúdo dele Ah, meu Eu A respeito assim Em geral Dessa questão Eu não sei dizer Na verdade Eu não acredito Não Que essa coisa Da esquerda Está distanciada Do povo Né? Eu queria que você Chegasse exatamente aí Mas eu acho Que esse é um jeito Ruim de colocar Porque o povo Também é de esquerda Entendeu? E as pessoas Elas estão se movimentando Se articulando Em lugares Quais as pessoas Que estão fazendo Essa crítica Não estão alcançando Assim Então eu acho Que é um pouco Salvacionista Essa mentalidade Também Assim As pessoas Estão Se organizando Por outro lado Eu entendo Que A ignorância Eu não quero ser Dicotômica E falar o bem E o mal Mas vou falar O mal Né? Essas coisas Que dificultam Nossa convivência Em sociedade E colocam A gente em risco O corpo das pessoas A mentalidade Das pessoas Em risco Ele se espalha De uma forma Muito fácil Porque não existe Uma reflexão Em cima Né? E a construção Do bem Do que seria o bem As práticas Em sociedade A civilidade A civilidade A educação Compreender Que determinadas Identidades Não apresentam Não são verdadeiramente Uma ameaça A sistema nenhum Por exemplo Isso requer uma reflexão Isso requer uma reflexão E eu acho que é difícil Assim Eu penso muito No Paulo Freire Né? Essas questões Assim De como É possível É possível a gente Criar uma cultura De empatia Bem Vou falar muito A partir da experiência Desses dois últimos trabalhos Do Cumbi E do Angola Janga São trabalhos que tiveram Uma certa repercussão Chegou em muitas pessoas Muitas pessoas Que eu não imaginava Num primeiro momento É Já falei isso Várias vezes Quando Saiu a primeira edição Do Cumbi Eu fiquei imaginando Que Aqueles três mil exemplares Que tinha sido a primeira edição Iam ficar Uma parte deles Encalhada Lá em casa Ou na editora Que é o caso Da editora Veneta E Por surpresa Minha Aos poucos Não foi uma coisa tão rápida Mas nos anos seguintes Ele estava chegando Num público Que merecia Num público Interessado Em discutir Sobre a história do Brasil Em pensar Essa história A partir De outras perspectivas Conectar isso Com a literatura Com o cinema E com outras artes Também E o padrinho Ele tem essa Potencialidade Ele já é Um veículo Que nasce De uma forma Extremamente Mista Veiculando Ou vinculando Imagem Com texto Aproximando Tudo isso E isso faz com que Muitas pessoas Que leem Esse tipo De literatura Também vai conectar Com as suas outras Experiências De leitura Então isso está sendo Algo bem interessante Que eu tenho observado Então existe um público Sim Interessado Nesse tipo De narrativa É um público Que muitas vezes Não vem apenas Do universo Das histórias Em quadrinhos Mas pessoas Interessadas Em diferentes temas Isso foi algo Importante Também Que uma vez Eu estava Acho que em Curitiba Conversando com um colega Ele falou Olha A gente precisa Criar histórias Em quadrinhos Mas mais do que Histórias em quadrinhos Somente por um público De leitores De quadrinhos A gente precisa Também Chegar Nessas pessoas Que não Tradicionalmente Leem quadrinhos E essas pessoas Que não Tradicionalmente Leem quadrinhos Às vezes Vão atrás Dessas obras Por causa Às vezes Por causa Do tema E depois Pela linguagem Pela forma Como é contada Mas muitas vezes Também pelo tema Que a história Traz Então Esse público Eu acho que ele está Crescendo Cada vez mais E os quadrinhos Eles têm Esse potencial Enorme Que é De se comunicar Com diferentes Faixas etárias A gente não pode Ficar refém Apenas de um grupo Uma outra pergunta Posso Complicar Uma coisa Tipo assim Pensando Nessa Nessa entidade Que é o povo Que não é uma entidade Todo mundo esquece Não sei exatamente A quem a gente está Se referindo Quando a gente quer Falar do povo Porque o que São pessoas pobres Que não têm O sino fundamental Não chegaram O sino superior De quem a gente está falando Porque o povo Não é completamente Desintelectualizado Nem despolitizado Recentemente Eu fui num evento De Ballroom De Vogue Que é um rolê De dança E eram pessoas Trans, travestis Pessoas negras Dando esse rolê Super politizado Militante E um rolê Super incrível Então Eu acho ruim Essa ideia De O povo Eu não sou Me considero Nem uma intelectual E eu nem estou Na academia Também Eu sou uma Autora de histórias Em quadrinhos Então Eu sinto um treinamento Muito grande Nessa relação O povo e nós Eu fiquei muito feliz Porque você deu Exatamente A resposta Que eu estava pensando Porque me incomoda Muito essa ideia De A elite Ou O produtor De conteúdo Ou Quando você se expõe Você se retira Dessa equação Saca? E aí pra mim Quando Os jornalistas E as pessoas Que começaram a debater Essa falta de alcance Entre as pessoas O público E o criador De conteúdo Sempre me parecia Esse cara Está tentando Silenciar ainda mais Quem está criando Ele está tentando Silenciar ainda mais Essas vozes Que estão começando A ser ouvidas agora Quando ele Traz esse tipo De observação Por isso que eu queria Muito discutir ela aqui Porque eu sabia Que vocês iam ter Uma resposta Bacana pra ela O que me leva Pra outra Outra questão Que me incomodou Profundamente E eu posso estar Absurdamente errada E vocês dois Digam o que vocês Pensam a respeito Foi quando começou A surgir Todo aquele tipo De declaração Grotesca Que a Damares Dá diariamente E que todo mundo Começou a falar assim Ah, mas você cortina De fumaça Você cortina de fumaça Essa mulher Estou falando nisso Para poder fazer tal coisa E as prioridades Eu não consigo imaginar Você colocar a economia Acima de uma luta De uma discussão De gênero Ou de uma discussão Contra o racismo Ou de uma discussão De direitos das mulheres Porque tudo é integral Pra mim Se você tirou da equação Se você coloca a economia Como uma coisa separada E você não está enxergando Que a luta das mulheres Está ali em alinhavada E que a luta LGBTQ Está ali em alinhavada Com tudo isso Você está de novo Mesmo que você esteja Do nosso lado Nos colocando Como cidadão De segundo plano Mas isso é o que eu acredito Eu acho muito errado Falar que existe Uma prioridade de luta E eu acho que a gente É inteligente o suficiente Para poder ficar Atento a várias frentes E perceber que essa luta É integral É um troço mais Misturado O que vocês acham disso? Existe de fato Tá, a gente sabe Existe Uma espécie de Criar polêmica Para cobrir De fato Atitudes que estão sendo tomadas Mas o que vocês acham disso? Eu queria pedir Para ligarem ali Colocarem as imagens Que a gente trouxe E tem umas coisas Que tem a ver com a discussão Você pode abrir o PowerPoint Por favor É o PowerPoint Você vai ali no quarto Slide, por favor Tem como colocar em exibição De tela cheia? Você pode passar para o próximo? Por favor Eu fiz essas ilustrações Em resposta a essa declaração Da ministra Damares Que mulheres usam rosa Meninos usam azul E tal E aí eu estou concordando Com ela mesmo Mulheres usam rosa Meninos usam azul Muitas quadrinistas Se manifestaram E produziram a respeito disso Porque atinge Diretamente elas A sexualidade delas Muitas das quadrinistas brasileiras Não são heterossexuais São mulheres bis São mulheres lésbicas Então a gente se sentiu Pessoalmente atacada Num nível muito íntimo Da nossa vida Por isso nós sentimos necessidade De nos expressarmos Em relação a isso De nos manifestarmos E a gente encontrou Na verdade Muitas críticas Em relação a nossa manifestação Dizendo que a gente estava Colaborando com essa cortina de fumaça Porque o que interessava mesmo Era a gente prestar atenção No que estava acontecendo Na economia e etc Como se não fosse possível Para um ser humano Estar atento a diversas questões Simultaneamente E produzir sobre diversas questões Ao mesmo tempo E isso é uma questão histórica Que acontece nos movimentos políticos Dentro do movimento de esquerda Que é o seguinte Desde os anos 70 Isso é um clássico Os homens da esquerda Eles pegam essas pautas feministas E colocam elas realmente Como pautas secundárias Eles precisam de todo o apoio A natalidade Dentro da União Soviética E o que eles passaram a fazer Passaram a fazer Uma série de propagandas Para convencer as mulheres A se casarem mais A terem mais filhos Enfim, começaram a cercar as mulheres Na questão reprodutivas Na questão reprodutiva e tal O que eu quero dizer com isso Aqui no Brasil também aconteceu Diversas mulheres lutando contra a ditadura Inclusive quadrinistas Fazendo quadrinhos, charges e cartuns E aí criando jornais E aí criando jornais e tudo mais Os homens não prestigiavam Não consumiam os jornais das mulheres E hoje em dia A gente vê uns documentários Sobre o jornal Movimento E não sei o que Um monte de editor falando E falam da época do Glauco Da Laerte E de todos esses caras Que lutaram contra a ditadura Fazendo quadrinhos Esquecem absolutamente de todas as mulheres Esquecem do Nós Mulheres Esquecem do Brasil Mulher Que foram jornais de extrema importância Durante a ditadura Porque falavam de questões Especificamente feministas E os homens em geral acreditam Que as questões das mulheres Não os interessam Apesar de eles também Serem elementos centrais E isso E todas as questões que nos afetam Nas configurações de gênero E práticas sexuais Tem a ver com os homens também Então É uma É um hábito ruim Da esquerda Da mentalidade de esquerda Hierarquizar As opressões E as questões E colocar sempre As questões Sexuais e raciais Por baixo das questões Econômicas E filosóficas Dos grandes homens Cansadores da esquerda Entendeu? Eu não acho não Que a cortina de fumaça Eu acho que a gente Tem que estar muito atento As questões do meio ambiente As questões econômicas E tudo mais Mas o que a ministra Da Mari está fazendo Ela está ali É para acabar Com a vida das mulheres E com as pessoas LGBT E isso foi Só a primeira dica Que ela deu Entendeu? E isso já afeta Diretamente A nossa moral Na sociedade Entendeu? A gente vem construindo Toda uma resistência E para naturalizar A existência das pessoas Aí a ministra Que tem uma posição Tão importante Joga essa Sabe? Enfim Eu acho que Desenhar a respeito disso É muito importante Sim Bom, acho que é isso Pelo canto Depois eu complemento Bem, eu vou pedir Para mostrar algumas imagens Também Só para as pessoas Conhecerem o trabalho Bem, eu vou na linha Também do que a Gabi falou Considero que Hoje A gente vê Uma política Falando coisas Que a gente não imaginava Que isso estaria Na boca dessas pessoas Em tão pouco tempo Isso tudo revela que Diversas pautas Que a gente vem discutindo Há décadas Sobre Questão de gênero Racismo E outras Elas não estão Totalmente Esses problemas Não estão totalmente Superados Na verdade São velhos fantasmas Que aparecem aí À tona Para De certo modo Desestabilizar Um certo caminho Possível De busca de igualdade E de outros ideais Que a gente poderia ter Tido Esses Essa O que a Damares faz Assim como Outros políticos A gente não pode esquecer O Mourão Falando Do neto dele Que embranqueceu E agora É bonito E de outras falas Isso revela Que Esses Velhos fantasmas Esses velhos Essas velhas formas De Racismo De Preconceito De discriminação De certos grupos Elas ainda estão Ativas E como Que a gente Rompe com Essa lógica Como Que a gente De algum modo Pode Construir Narrativas E obras Que critiquem Que façam Que façam As pessoas Pensarem De um outro modo Se questionarem Nesse sentido Eu acho que As histórias em quadrinhos Assim como Diversas As diversas artes Elas têm Um papel Fundamental Porque o que a gente Precisa fazer É sensibilizar As pessoas Para essas novas Essas outras narrativas Para que elas apenas Não consumam E não aceitem Como normal Aquela narrativa Que exclui Grande parte Da nossa sociedade E é isso que a gente Está vendo aí Dentro disso Além de produzir Narrativas Que abordem Esses conflitos Que abordem Um pouco Desses ruídos Que a gente tem Na nossa sociedade Acho que hoje A gente tem Um momento interessante Dentro dos criadores De quadrinhos E também De outras áreas Que é A gente precisa Também diversificar A origem Enfim As experiências Desses autores De histórias Em quadrinhos A gente não pode Ter apenas Pessoas Com uma certa Característica Produzindo histórias Em quadrinhos É claro que Na arte Você pode Muito bem De certo modo Eu, não é? Escrever sobre Uma mulher Ou escrever sobre Uma pessoa branca Indígena Enfim De outro país Sim Claro que Uma pesquisa Sobre isso Mas isso não pode De forma alguma Eclipsar E sobrepor A arte Daquela pessoa Que também Está falando Sobre isso A gente tem Que ler Essas coisas Comparar Enfim E ver Quais são Os caminhos Que cada um Deles apresenta E não Simplesmente Excluir Uma narrativa Colocando Outra Acima dela E é isso Que a gente Está vendo Que Essas pessoas Querem Complementar Um pouco Essa questão Da Fala Da Damares Esse evento Todo Toda essa discussão Que muitas pessoas Disseram Que era uma cortina De fumaça Na verdade Foi um grande ponto Para as feministas Brasileiras Porque Foi uma declaração Estúpida Que E simples E reducionista Que as pessoas De todas as camadas Sociais Ouviram E elas puderam Discutir A respeito disso E aí Tem um pouco A ver com essa questão Como se comunicar Com o povo Não sei o que Mas o povo Falou pra caramba De gênero Não falou Nesses termos Acadêmicos Que parece que Essas pessoas Que falaram Que era cortina De fumaça Estavam esperando Que o gênero Fosse discutido Jujitsu Butler Heteronormatividade Usando todos esses termos Que são difíceis Para as pessoas Mas meu Aí Eu vi lá Aquela foto As pessoas zoando Assim É o Luciano Huck Com a camisa rosa E a Angélica Com a camisa azul Gente Não é sobre Camiseta Não é sobre A cor da camiseta Mas tipo assim Até eles Que são Essas pessoas Que reproduzem Uma série de comportamentos Heteronormativos Pra caramba Até eles De alguma forma Isso incomodou eles No sentido De eles afirmarem Que não Ninguém vai me dizer O que eu tenho que fazer Porque eu sou homem E ninguém vai me dizer O que eu tenho que fazer Porque eu sou mulher Isso já é um salto No pensamento A respeito de gênero De como as pessoas Compreendem o próprio gênero Muito grande Que não foi descrito E não foi discutido E explorado Uma linguagem Academicista E elitizada E tal Mas de uma forma Popular mesmo E eu acho Que foi um grande ponto Assim Deixa o povo falar Deixa os caras Vestirem rosa Deixa as meninas Vestirem azul Porque isso é Alguma coisa real E real na prática Assim Mais do que Uma grande tese De doutorado Sobre gênero Pegando exemplos Da sociedade Que nunca volta Realmente para a sociedade Aproveitar aquele estudo É o que a Débora Diniz Falou, né Ela não tem ideia Que ela está ajudando Muito o movimento feminista Quando ela faz Esse tipo de coisa Porque a discussão Está sendo A discussão de gênero Está sendo trazida Para o povo De uma maneira Muito mais solta Muito mais normal Sim Bom Eu vou abrir Porque vocês devem estar Morrendo de vontade De fazer perguntas Para eles também Então eu não vou ficar Monopolizando aqui Perguntando quem eles Gostam de ler Essas coisas todas Deixa vocês perguntarem Um pouco mais Será que eu podia falar Mais um pouquinho? Fala Fala, mulher Eu queria falar De algumas iniciativas Legais no Brasil Alguns grupos De mulheres quadrinistas Que estão se articulando De uma forma muito legal E que são super pertinentes Para o momento Que a gente está vivendo Será que alguém pode Passar o slide Por favor? Pode ir passando Em direção ao final Que vai aparecer O slide que eu quero Não, acho que não Eu quero falar De um grupo Que chama Políticas No Instagram Vocês acham Políticas HQ Que é um grupo De mulheres Quadrinistas E jornalistas Eu acho que Se eu não me engano Núcleo mesmo As idealizadoras São a Carol Ito A Thaís Gualberto Acho que tem mais A Laura Thaís Não é? Não, a Laura não A Aline Lemos Acho que sim Talvez sim Mas eu acho que No Políticas É mais A Thaís A Carol E a Carol Não sei mais quem Políticas HQ É uma conta No Instagram Nas redes sociais Que fica reunindo E coletando As charges Cartuns Histórias em quadrinhos Produzidas por mulheres E pessoas trans Que falam Do nosso momento político De diversas questões Além dele Eu quero falar também Do Corpas em Risco Vocês também encontram Nas redes sociais É Corpas em Risco Que é um grupo Também de quadrinistas E esse é especialmente Idealizado E mantido Pela Aline Lemos Que é uma quadrinista Lá de Belo Horizonte E esse grupo É especificamente De mulheres quadrinistas Desenhando E escrevendo Sobre a questão Do aborto Da legalização Do aborto Da descriminalização Do aborto No Brasil Então procurem Então vou aproveitar E deixar também E falar do Mina De HQ Que é da Gabriela Borges Ela também reúne Uma quantidade Considerável De quadrinistas Mulheres E sempre Com cunho muito político Ela tem noção De que até o que a gente Escolhe comer É política Então ela sempre vai Em cima de um viés Político muito bacana E aí eu vou perguntar Para o Marcelo Porque a gente tem isso Desde a época Das leis comens Elas meio que A internet E leis comens Fizeram com que nós As mulheres A gente se juntassem Tribos Os encontros Leis comens Permitiram isso Então a gente Chegou num ponto Em que a gente Começou a se juntar As mulheres Conseguiam ver Que não estavam Produzindo quadrinhos Sozinhas Então a gente Sempre tem esse tipo De coletivo Uma sai empurrando A outra Dá esse panorama Para a gente Também No caso De padrinistas Negros A gente tem Uma geração Está surgindo aí Que eu acho Que é bem interessante Muitas vezes Em oficinas Cursos Eventos Eu fico conhecendo Algumas dessas pessoas Além disso Eu acho Que vale a pena Falar para quem Ainda não conhece De algumas obras Que foram lançadas Recentemente São muito boas Como a Carolina Do João E da Cirlene Sobre a Carolina Maria de Jesus Escritora Negra Aqui de São Paulo Obra excelente No formato De histórias Em quadrinhos E que recentemente Esse mês Ganhou Uma premiação Inclusive Lá No Leme Na França A gente tem Uma outra obra Recente Que é Não é de Autores negros Mas falando Muito bem Sobre isso Que é O Coro de Gato Do Patati E do Sanches Lá do Rio de Janeiro Falando sobre O Rio de Janeiro No começo Do século XX E Sobre toda Mistura Cultural Que ocasionou Na criação No desenvolvimento Do samba E as transformações Também Que aconteciam Na cidade Do Rio de Janeiro A construção Das grandes avenidas Destruição De bairros Vilas inteiras Enfim Distanciamento Ainda mais Das pessoas Para a periferia Da cidade Em grande parte População negra E pobre Ali no Rio de Janeiro Tem o caso Da Ana Luisa Kuller Beco do Rosário Beco do Rosário Mas tudo bem Ninguém sabe Falar o nome dela Ana Kuller Ana Kuller Ana Kuller É o Beco do Rosário A gente procura Beco do Rosário Falando um pouco Dessa experiência Também Lá no Rio Grande do Sul A partir de uma personagem Negra Também E as movimentações Em torno Ali da cidade Um momento de transformação Também Social Importante A gente tem A experiência Que eu considero Também Muito boa Hoje Do Robson Moura Com Black Friday Falando sobre situações De racismo É um álbum Que ele lançou Há cerca de uns Dois anos E agora ele está Para lançar um novo Também Chamado Pérolas Brancas Enfim A gente tem aí Uma produção Claro Tem que falar também Do Jeremias Do Jefferson E do Rafael Que conseguiram também Fazer uma obra Bem singular Sobre esse personagem Do Maurice de Souza A gente acaba Se conhecendo Às vezes em eventos Em encontros Assim Mas infelizmente Isso é uma coisa Que vocês têm Para ensinar Para a gente A gente ainda Não está formado Num coletivo São mais autores Se comunicando E produzindo individualmente Mas tem aí Algo surgindo Eu percebi isso Numa encontro Também que teve LGBTQ Que o Nerone Brand Que é um quadrinista Espetacular Também faz nosso parto Com as coisas políticas É um quadrinista gay E ele comentou Exatamente isso Vocês mulheres Andam em tribo Vocês se juntam Para fazer as coisas Os caras gays Não se juntam A gente precisa começar A fazer isso também É uma coisa É uma dinâmica Que eu acho Que fortalece Todo mundo Ainda mais Num momento como esse Bom Eu vou abrir Para vocês perguntarem Então Levantem a mão Perguntem Não tenham vergonha Oi Oi Eu queria saber Do Marcelo Tudo bem É um movimento cultural E eu quero saber Como você começou O quadrinho Trabalhando Esse lado cultural Histórico Através do seu quadrinho Que traz Esse lado do afro No Brasil Que a gente Queremos saber um pouco mais Do seu trabalho Tá bom Um grupo de perguntas O que a gente faz Mais alguém Tem perguntas A gente faz Umas duas Anas antes Que hoje em dia Estão muito em voga Por quanto do Momento político E eu queria perguntar Como que isso afeta O processo criativo De vocês É como se De certa forma Os temas estivessem Sempre hoje em dia Na superfície Você abre a internet As notícias Os temas estão Sendo muito mais discutidos Mas ao mesmo tempo Por quanto dos ataques Que estão Que se fortaleceram muito Do retrocesso Se vocês Têm algum medo De que o trabalho Se torne Panfletário Como Como artistas Como vocês Trabalham O processo criativo Nesse ambiente Assim De estar tudo tão Sempre tão estridente Hoje em dia Bem Sobre como começou Esse interesse Eu sou leitor De quadrinhos Há bastante tempo Aprendi a ler De certo modo Com histórias Em quadrinhos Mas não tinha muito Ali Naquele tipo de história Que eu tinha acesso Que falava sobre História da população negra No Brasil Enfim Esse tipo de realidade Isso acabou surgindo A partir de outras mídias Com muito a partir Da música Do rap No final da década De 80 Começo de 90 Da literatura Também Dos cadernos negros E um pouco Do cinema A partir disso Foi que eu vi Que era possível Contar também Essas histórias Só que utilizando Esse formato Que eu gosto muito Que é De histórias em quadrinhos Depois Eu comecei a publicar Isso no final No começo de 2000 Boa parte Do que eu já publicava Na revista Front Já tinha Esse viés E esse interesse No início A partir de histórias Que eram muito mais Urbanas Sobre o nosso Tia-tia Sobre uma cidade Grande como São Paulo E depois Eu fui me voltando A falar De temas Mais históricos Mas tudo isso Foi muito junto Quando eu estava fazendo Os primeiros livros O Noite Luz E o Incruzilhada Eu já tinha Lido o projeto De fazer Uma história Isso desde 2004 2006 Sobre Palmares Por exemplo Só que Demorou um bom tempo Até conseguir Fazer todas as pesquisas Sobre esse tema Muita coisa Eu pesquisei ali No Museu Afro Brasil Em outros locais Indo também Para Maceió E aos poucos Eu fui ficando Cada vez mais Encantado Por esse tipo De história Que é uma história Muito rica Mas que Como a Gabi fala São narrativas Que estão geralmente Circunscritas Apenas dentro De um núcleo Muito acadêmico Então a gente Quase não conhece Sobre Escravidão No Brasil Sobre esses diversos Grupos negros Que vieram Para cá Para o Brasil Eu lembro que Ontem Eu já estava Respondendo Umas perguntas Para um colega Que ia publicar Num site E aí ele fez Uma introdução E aí na introdução Ele foi lá E colocou Olha Foram cerca de 3 milhões E meio de africanos Que vieram Para o Brasil Eu falei Para ele Então Está errado Na verdade As estimativas Mais Modestas Eles falam De cerca de 4 milhões 2,8 pessoas 2,8 pessoas Que vieram Para cá Só para o Brasil E quando a gente Pensa no tráfico Ilegal Isso pode Mesmo duplicar Então é muita gente E é um outro número Não é? Você precisa anotar aí E aí ele falou Ah verdade Mas a informação Que eu encontrei É essa A gente não encontra Informações Muito evidentes Não é fácil Sobre isso E de fato Isso não está De fácil Um fácil acesso Por quê? Porque faz parte Desse tabu Sobre a história E sobre Uma série de realidades Que a gente vive No Brasil Até hoje Quando a gente Fala de escravidão Dependendo do núcleo Do grupo de pessoas Que você está As pessoas silenciam Assim como silenciam Quando falam De outras questões Quando falam Sobre gênero E outros motivos Por quê? Porque a gente Não discute isso Porque isso não está Pelo menos Na minha geração Não estava na pauta Nas escolas E por pouco Quase não estava Na pauta também Dentro da universidade Então quando a gente Não discute isso A gente reforça Esse tabu E quando a gente Tem esse tabu Operante A gente silencia E a gente não avança Nessas discussões Hoje de manhã Eu recebi De um vizinho Um desses Fake news E olha que Dentro do meu grupo Não tem lá Tanta Gente que apoia O coiso Mas Ele foi E me mandou Umas imagens Falando sobre A Marielle E eu Eu olhei assim Eu não acredito Não acredito Ele me mostrou Aquela imagem Que mostra Que associa Ela a um traficante Que é Fake total E diversas imagens Que eram Dela Junto com A companheira Dela E juntando Tudo aquilo Uma mesma postagem Como se fosse Uma série de provas Para mostrar Que ela não é legal E aí eu fui Tentei Desconstruir Isso um pouco Com ele Mais Do lado Saco Depois Meu vizinho Conheço Ele Mais outra A gente se encontra Mas eu fiquei Extremamente Preocupado Com a forma Como essas mensagens Elas ainda estão Circulando E a forma Como as vezes Algumas pessoas Por ignorância Mesmo As vezes falta De formação Para lidar Com esse tipo De mensagem Acaba acreditando Naquilo E como Outras pessoas Mesmo sabendo Que aquilo É mentira Por não Por algum Por outros motivos Que são religiosos E outros Não aceitarem A proposta Política Dela Acaba Veiculando Aquilo Para acabar Com a imagem Da pessoa Então Esse universo Todo De uma verdadeira Guerra cultural De narrativas Que a gente está Vivenciando Ele é extremamente Perigoso Enfim Aqui já é uma Digressão Continua Essa é uma É uma reflexão Muito boa Não, não Sem enfim Pode continuar Mas voltando Aqui Para a questão Esses interesses Vieram um pouco Daí Vieram também Da minha formação No núcleo de consciência negra Lá da Universidade de São Paulo Eu fiz o cursinho Prevestibular Lá Depois levei Essas discussões Também Para a universidade Trabalhei um tempo No Museu Afro Brasil E Acabei trazendo Levando Toda essa experiência E essas discussões Para as histórias Em quadrinhos Então isso não é Vamos dizer assim Algo Apenas meu Eu encaro realmente Como uma construção Como uma experiência Que eu tive Discussão Em grupos Em coletivos Com diversas pessoas Que fizeram com que Reforçassem A necessidade De pensar Nesse tipo de narrativa E criar esse tipo De abordagem Sobre essas histórias Eu acho que eu respondi E aí tinha outra questão Que era sobre O ambiente Ah, o ambiente político atual Bem, ah Acho que a Love Love Vai poder falar um pouquinho Mais sobre isso Eu Estou acompanhando muito Do que está acontecendo Mas a minha produção Ela é um pouco mais Devagar Eu não tenho Essa rapidez Que os chargistas Não é E as pessoas Que fazem tiras Às vezes tem De Lançar ali Uma imagem No dia seguinte Na hora Quando algo acontece Mas eu tenho Pensado muito No que vem acontecendo Desde o impeachment Até hoje E antes E pretendo Futuramente Produzir algo Sobre esse Sobre esse universo Também Você mencionou Esse lance De já fazer Já produzir Antes Sobre questões Políticas E agora Essas questões Estarem super populares E Ao mesmo tempo Que elas Atraem muita atenção Também há muita atenção Negativa Pessoas Que é o famoso Backlash Que a gente Fala As pessoas Produzem algo E aí Publicam E aí Recebem Um Escraxo De volta Assim Do público Eu acho Muito bom Na verdade Que essas questões Estejam se popularizando Tanto Essas questões Econômicas Do meio ambiente Todas Assim Relacionadas Ao novo governo Quanto ao feminismo Mesmo Que desde 2013 2014 Vem se popularizando Bastante No Brasil Eu acho Que é muito bom Na verdade Me dá Na verdade Um alívio Assim De saber Que eu não preciso Estar maluca Produzindo diariamente Sobre todos os absurdos Que acontecem Porque Existem Várias outras mulheres Em volta de mim Que também estão Fazendo isso Então Eu sinto que De certa forma Dilui um pouco Toda a negatividade Que uma de nós Poderia concentrar É E eu sinto que Coletivamente A gente fica mais forte Assim É Atualmente Tem duas quadrinistas Que estão super ativas Publicando Quase diariamente Sobre as questões Do governo atual E também Várias questões feministas Que é Elô Delângelo Elô Dângelo É isso E também A Camila Padilha A Elô Aqui de São Paulo A Camila A Camila É do Rio de Janeiro E Elas são duas mulheres Se formando feministas Então elas estão Aprendendo bastante E também Querendo participar Desse cenário político E expressar a voz delas Recomendo muito acompanhar Eu acho muito interessante Você ter mencionado A palavra Panfletário Porque dentro Dos quadrinhos nacionais Desde que eu faço Quadrinhos Essa é uma Palavra Frequentemente Jogada Contra as mulheres Que Produzem conteúdos Feministas Para deslegitimar Para desvalorizar O nosso conteúdo Hoje bem menos Porque a gente já Entrou muito em conflito Com as pessoas Que diziam isso Que eram os próprios editores E os colegas quadrinistas Então hoje Eles não dizem mais isso Eles estão entendendo O que me faz pensar Uma coisa muito interessante Que De 2013 Para cá As autoras De quadrinas brasileiras Entraram muito em conflito Com uma série De outros autores E editores Muito machistas E misóginos Que produziam tiras Machistas E super ofensivas E hoje Esses caras Estão tendo que produzir Contra o fascismo E contra a misoginia Porque chegou Num nível Muito louco E eles perceberam Que uma boa parte Do público Que antes endossava O comportamento Misógino e machista Dele Está endossando O comportamento Mais fascista Do governo Entendeu? Então é uma ironia Muito louca também De como é que Eles estão caindo Na real De que eles estavam Em uma posição Meio injusta Em relação a gente Durante os últimos anos Mas em relação A ser panfletária Ou não Uma parte da minha produção É panfletária Eu cheguei Eu fiz as pazes Com essa palavra Eu acho que existem Vários caminhos Para se militar Para se conversar Sobre uma coisa Atualmente Eu estou bem interessada Em produzir graphic novels Que são grandes histórias E quadrinhos Narrativas Tradicionais E tal Estruturas tradicionais Mas aí Tem momentos A fala da ministra Que eu não aguento Eu tenho que fazer Uma coisa panfletária Mesmo Então Eu acho que tudo tem Em seu momento Assim Isso é panfletária É panfletária Tem pessoas que odiaram Porque era muito chocante E transgressor E tal Então eu fiz a versão Panfletária careta Para as pessoas Então tem para todos os gostos Mas também Dentro das histórias Em quadras mais longas Que são os trabalhos Aos que eu me dedico Mais profundamente Por exemplo A garota seririca E a cheiloca Que eu estou produzindo hoje Eles não são panfletários Neles eu estou pegando Questões de sexualidade E feminismo E ao longo De uma longa narrativa Eu vou desenvolvendo isso E mais sutilmente E esse é um desafio Que eu valorizo muito É uma das coisas Que mais me dá prazer Em produzir quadrinhos E é uma coisa Que o Marcelo Também faz no trabalho dele E é uma das coisas Que eu mais aprecio também Que é esse esforço Em construir novos imaginários O Marcelo Mencionou isso rapidamente Nessa última fala dele Porque no Angola Janga Você comenta Naqueles textos De pesquisa histórica E tal De que Não há registros Realmente Sobre como se deu A história do zumbi E em muitos momentos Essas lacunas Precisam ser preenchidas Com a imaginação E isso é uma coisa Que o Marcelo Faz em Angola Janga Por exemplo De forma a valorizar A experiência do zumbi Valorizar quem o zumbi era Pensando em como Isso vai reverberar Para os leitores negros E para os leitores brancos Que estão pensando A respeito dessas Relações raciais E na Garota Siririca Especialmente na Cheiloca Eu também fico tentando Fazer isso Como pegar situações Muito tradicionais Que refletem Configurações muito comuns Dessas relações de gênero E subverter isso Como eu posso Pegar a menstruação Que é uma coisa Que a sociedade hoje Considera nojenta E transformar Na verdade Em uma coisa incrível Por meio de um argumento Que vai te convencer De que isso é incrível Que vai mudar Aquela imaginação Que a primeira imagem Que você tem Associada à menstruação Não vai ser cocô Vai ser Sei lá Poder Vai ser o sol Sabe? Umas coisas assim Então eu sinto que Ambos nossos trabalhos A gente está muito tentando Preencher essas lacunas E criar novos imaginários Que beneficiem As pessoas como nós Que estão compartilhando Nessas experiências Te respondeu também A parte do medo Que você tinha perguntado Ou você quer que eles Fale um pouco mais sobre isso? Sobre o receio de produzir Dentro de uma sociedade Que está De uma parte da sociedade Que está abraçando Esse fascismo Te respondeu Ou você quer que eles Fale um pouco mais sobre isso? Oi Eu me chamo Matheus E tipo Eu queria perguntar um pouco Sobre Acessibilidade Sabe? Tipo A gente está no Sesc Pompeia E eu moro no Capão Redondo Tive que passar três horas Para vir para cá Assistir um evento E tipo Como se torna acessível A questão da luta A questão dos quadrinhos A questão de representatividade Quando as pessoas Não tem dinheiro para pagar Nem para chegar E ver uma parada dessa Sabe? E aí tipo Essas portas Que são quebradas Que na verdade Não foram quebradas ainda De eventos Que acontecem no Sesc Pompeia De palestras que tem Na Comic Con Experience Ou que colocam no Miss Que é lá no Jardim Europeia E não rolam na periferia Sabe? Essa falta de evento Que tem na periferia Que é descaso Com a periferia E como levar isso para lá Saca? E aí também Vou aproveitar e fazer a chamada Para o PediFapão Que é o evento Que eu estou organizando Para uma galera Meu nome é Antônio Carlos Vocês são produtores de quadrinhos Fazem quadrinhos Mas eu queria saber Vocês como leitores Atualmente O que vocês estão lendo? O que vocês estão gostando? Principalmente em relação A produção nacional Boa noite Meu nome é Selma Eu estou trabalhando Na exposição Do Lourenço Mutarelli Estão todos convidados E a minha pergunta É o seguinte Quadrinhos HQs Essa linguagem Eu ainda vejo Como uma linguagem Ainda um pouco elitizada Ou é só Uma visão muito minha Individual Eu acho que ela ainda Não é acessível Acho que Fala um pouco Com a fala dele Eu também sou um corpo Periférico Eu sou de Guaianazes E lá acontece Muita coisa Muitos eventos Nos coletivos De luta E militância E resistência Que tem muito pouco apoio Mas eu acho que sim Seria muito interessante Também levar a fala De vocês Para esses lugares E que faz muita falta Marcelo de Salé Principalmente Que eu fui conhecer Através dessa exposição Do Mutarelli Onde nós falamos Muito de você E da sua premiação E para mim Foi assim Um quentinho No coração E a luta Das meninas Também Que é uma fala Que falta muito Também na periferia Os corpos Periféricos Que hoje Tem essa discussão De gênero Na quebrada Ainda é muito difícil Essa fala Ainda tem muito Emudecimento Eu nem vou falar Dos corpos negros Todos nós Corpos matáveis Então eu gostaria Que vocês falassem Um pouco Principalmente Dessa minha impressão Que eu tenho Que ainda é uma linguagem Um pouco elitizada Para um nicho Muito reduzido E também Como faz Para que vocês Possam levar Essa voz Para esses lugares Para essas bordas Para essas periferias Que já acontece Muita coisa Mas muito Na resistência mesmo É muita resistência E muitas vezes Não consegue Dar muita continuidade Como que se dá Isso para vocês Porque eu acho Que vocês Têm muito a colaborar Também Não é que vocês Estão levando nada Para esse lugar Vocês estão levando Muita coisa Mas nesses lugares Acontece muita coisa Muita militância E muita resistência E vocês podem colaborar Com tudo isso Que vocês estão falando Como que se dá Isso para vocês Obrigada Bem Vou começar Vou aproveitar Só para falar Um pouquinho Sobre a última Questão Anterior Que era sobre Como produzir No momento atual Bem Essas obras Estão chegando Cada vez mais Em um público Um pouco maior No último ano Tive A sorte Vamos dizer assim De ter os livros O Noite e Luz Noite e Luz não O Pumbo E o Angola Janga Selecionados No PNLT Esse ano Esses livros Devem chegar Em escolas públicas Para os alunos Do ensino médio E foi um projeto Do ano passado E agora A gente está Sob esse tipo De gestão E eu acredito Muito que Esse tipo De obra Ele vai sobreviver Nas escolas A partir Dos alunos E dos pais Outro dia Eu estava falando Com o Rogério Que eu não vou Ficar nada Abismado Se uma hora Essas obras Chegarem Na escola E começarem A juntar livros Lá e botar fogo Infelizmente É o momento Em que nós estamos Isso pode acontecer Ou enfim Outros tipos De contraposição A esse tipo De narrativa Isso pode acontecer Mas é um risco Que a gente tem Que assumir Acho que cada vez Mais A gente tem Que estar preparado Para esse tipo De não compreensão Desentendimento E mesmo Às vezes De ignorância Sobre uma Sobre uma Certa obra Uma ignorância Que não é apenas De Não é Vamos dizer assim De não compreender Mas aquela ignorância Que é De eu não li Eu não vi Mas eu ouvi dizer E eu sou contra Então como é Que a gente consegue Tecer aí Canais de diálogo Para superar Esse tipo De posição Considero que em alguns Momentos Talvez a gente Não consiga Mas acredito E tenho esperança Que na maioria Dos casos A gente pode Conseguir Tecer Essas pontos De diálogo Das outras falas Tenho tentado Fazer com que os livros Cheguem também Muito Nas bibliotecas Públicas Eu sempre fui Um aficionado Por bibliotecas Aqui de São Paulo Em diferentes momentos Em diferentes locais Acessava muito Aprendi E conheci muito De quadrinhos A partir da Biblioteca Enfio Lá na Vergueiro E outras Bibliotecas Já pude Já pude ir Lá no Na fábrica de cultura Do Capão Uma vez Conversar com o Ferrez Sobre quadrinhos Também Foi um encontro Uma conversa Muito interessante E considero Que Os quadrinhos Eles podem Se beneficiar Também Da proximidade Com outras Manifestações Culturais Que já existem Na periferia E que são Muito fortes Como é o caso Do Sarau O Sarau É algo que acontece Em diferentes pontos E que mostra Mais uma vez Que a cultura Produzida pelas pessoas Não está somente No centro Mas ela está também Na periferia A periferia Também é centro A gente precisa rever Justamente Essas formas De denominar as coisas O que é periferia E o que é centro Então Assim como No caso da literatura Periférica Marginal E no caso Do Sarau Eu considero Que é possível Fazer com que Os quadrinhos Também cheguem Nas pessoas Desse modo Ou de outros modos Participei também De alguns clubes De leitura Um desses clubes De leitura Foi lá Mas foi No Sesc Mas ali De Na zona sul Também Do Campo Limpo Foi um clube De leitura Muito interessante Tinha Diversas pessoas Lá Mais velhas Mais novas Conhecendo Aquele tipo De obra Pude estar presente Pude conversar Com as pessoas Foi algo Muito rico Me ajudou muito Inclusive rever A minha obra A partir da leitura Das pessoas Ali E acredito Que esse tipo De atividade Leitura De obras Discussão Abrir para o debate É algo Que cada vez Mais se torna Necessário E os quadrinhos Eles podem Ser essa ponte Para esse tipo De discussão Não consideram Os quadrinhos O veículo O meio Como algo Elitizado Talvez o que a gente Tenha sim E que aconteceu Nos últimos anos É Os quadrinhos Eles mudaram De formato E de local Até a década De 90 A gente tinha Muita coisa Alguma coisa De quadrinho nacional Que ia parar Em banca de jornal Hoje em dia Pouquíssimo De quadrinho de jornal Vai parar em banca de jornal Esse quadrinho Geralmente É transformado em livro Vai parar Na livraria Isso fez com que Muitas pessoas Não tenham acesso A esse tipo de obra Porque é uma tiragem menor Ou às vezes Também é a produção Do próprio autor Entendeu? Isso talvez tenha Afastado um pouco Parte desse público Sim Mas é um meio Que por outro lado Ele é extremamente rico Em termos de linguagem De imagem De texto É muito mais Não é fácil Tentando colocar quadrinho Como mais fácil Do que a literatura Não Mas vamos dizer assim É uma comunicação Muito mais imediata E às vezes mais Prazerosa Ou mais interessante Para uma pessoa Que não tem hábito Por exemplo De ler literatura Então eu acredito Que o padrinho Ele pode favorecer muito Esse tipo de discussão Também na periferia Nem sempre a gente pode estar Em todos os espaços A gente tem outros No meu caso Tem outros trabalhos Sou professor Também Mas sempre Quando é possível Tento Fortalecer Esse tipo De discussão Como fazer Esse material Chegar Na periferia Pra se tornar Mais acessível Histórias em quadrinhos Acho que é disponibilizando De graça À medida que for possível A produção independente Ela permite que você Tome as suas próprias decisões A respeito de como você Vai vincular o seu trabalho Como você vai distribuir Então O meu trabalho Tá todo disponível Pra leitura Na íntegra E online Só que na internet Eu entendo que Muitas pessoas Não têm acesso A internet Outra forma É tentando Baratear O máximo possível O valor dos produtos Que é uma coisa Que a produção independente Também permite fazer Proporcionalmente Às editoras Ao mercado editorial Convencional Eu acho que Iniciativas Como a Perifa Com São muito importantes Porque elas Decentralizam De uma forma Bastante autônoma Sem esperar Que a Comic Con Vá pra periferia Sabe Fazer a coisa Vocês vão lá Se organizam E fazem E chama a atenção Das pessoas Que estão no centro Interessadas Essa concentração De renda Que acontece no centro Tomem meu dinheiro Doei lá minha grana Pra Perifa Com Vou lá prestigiar E Nós autoras De quadrinhos A gente tem Uns grupos De articulação Quando a gente Soube do Perifa Com Por exemplo A gente contou Pra todo mundo E todo mundo Já tá sabendo Todo mundo vai Acho que Nesse sentido também De dar esse apoio Se mobilizar Em direção A periferia Também pra Pra atenção Tá voltada Pra esses outros espaços Eu também não acredito Que as histórias Em quadrinhos Sejam exatamente Uma linguagem Elitizada Eu acho que é mais Eu acho que é mais O formato Em que eles Estão sendo Distribuídos Mesmo E a forma Assim É o valor O formato De livro Que pode ser Intimidador Pode ser chato Mas eu Comecei Eu decidi Fazer histórias Em quadrinhos Porque dentro Da faculdade De artes plásticas Eu entendi Que nada Daquilo ali Que eu tava aprendendo E esse é efetivo Pra transformação Social nenhuma Arte contemporânea Cultura Minhas esculturas Minhas performances Apesar de que Performance É uma linguagem Super poderosa Eu decidi Fazer histórias Em quadrinhos Que era uma coisa Que não era Nada contemplada No meu curso De artes plásticas Especialmente Pelo caráter De linguagem popular Mesmo De acessibilidade Eu queria Me interessa Me comunicar Com as pessoas Eu Percebi Que uma boa forma De se divulgar E se distribuir E acessar Muitos públicos Diversos É por meio Da educação Também Mas o meu trabalho Por exemplo É um tipo de coisa Que não chega No ensino fundamental Nem no ensino médio Muitos outros autores Eles têm essa oportunidade Mas a gente Tá enfrentando Essa grande resistência Em relação a quaisquer Coisas críticas E diferentes Que entrem Dentro do ambiente Escolar Mas eu Tive a oportunidade De durante alguns anos Ser bastante convidada Pra ir em universidades Várias Assim Esses encontros De estudantes Que os próprios estudantes Ajeitam E tal Eles não tem grana Pra cachê Mas podem pagar Minha passagem E me chama que eu vou Eu fiquei fazendo Muito isso E entendi que essa Era uma forma Muito efetiva De criar público Leitor Para os quadrinhos E popularizar As discussões Também Eventualmente Essas pessoas Se formam Se tornam Produtoras De outras coisas Pessoas com algum poder E elas lembram De mim Lembram da discussão E eu acho que isso É bastante interessante Eu tive uma Uma experiência bem legal Lá no Distrito Federal Consegui com o Inesc Um job Pra dar uma oficina De histórias em quadrinhos E fanzine Para as meninas Internadas No Instituto de Internação Santa Maria Unidade de Internação Santa Maria Lá no Distrito Federal São menores Infratoras Por diversos motivos Acabaram lá A gente foi Dessa oficina E ao longo Da oficina Elas descobriram Os temas Que eu trabalhava E aí Elas ficaram Escandalizadas E super curiosas E acabou Que virou Uma conversa Sobre ginecologia E gênero Com essas meninas Que não tem Absolutamente Nenhum acesso A informação Sobre educação sexual Eu achei Que isso foi Muito legal E foi assim Foi esse conteúdo Transversal Dentro desse ambiente De formação De repente Aconteceu Eu estava lá Para assinar Zinhas e quadrinhos De repente Veio esse tema E foi super legal Eu acho que Tem muitos autores Assim Bem interessados Em participar De coisas assim De serem chamados Que não Querem cachê Que gostariam De participar De uma roda De conversa Especialmente As autoras mulheres Acho que muitas Estão muito interessadas Em compartilhar O que Pode ser compartilhado E sobre O que eu leio De quadrinhos Atualmente Eu tenho Lido Especialmente Os quadrinhos Que as minhas Colegas autoras Têm produzido E especialmente Os quadrinhos nacionais Em geral Assim Leio 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 o trabalho Do Ed Saletti Acompanho À medida que Ele está lançando Coisas Essas meninas Camila Padilha Lodângelo Que eu já citei Os trabalhos Da Lini Lemos Cirlane Leio 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 o que As editoras Estão lançando Também Leio as coisas Que eu não gosto Porque Como eu trabalho Com isso O meu interesse Na leitura De quadrinhos Atualmente Está sendo Especialmente Profissional Mesmo De estudar Assim O que eu leio Mais com prazer Mesmo São romances E outros livros De prosa Mais do que Quadrinhos Da verdade Os quadrinhos Eu leio muito Para aprender A me comunicar melhor Por meio dos quadrinhos E para ter conversas Com essas autoras Que estão aprendendo Também Para a gente conseguir Fazer melhor Acho que uma ótima Ferramenta Que a gente tem Hoje em dia É a internet Por menos que Todo mundo Tenha acesso A ela Sempre existe Uma maneira De se chegar A internet Você e eu A gente sabe Que a discussão A gente deve ter Mais ou menos A diversidade A discussão Feminista Da gente A gente ia Até um certo ponto E não ia Essa molecada Tipo a geração Dela Para baixo Eles aceleraram Essas discussões De uma maneira Assim Brilhante Entendeu Então Uma maneira De a gente conseguir Levar os nossos Quadrinhos Para todo mundo É a internet É o que ela falou É você Dentro do possível Quando você tem Uma certa autonomia De produção Você colocar Esse material De graça E fazer um boca a boca Porque é assim Que isso vai chegar Porque certos materiais Vão ser impedidos De chegar em escola Porque vão ter discussões Que vão achar Que está além Do que uma criança Ou que um adolescente Pode compreender Isso é estúpido Mas a gente sabe O que acontece Então a internet É uma ferramenta Muito boa nesse sentido Como o Marcelo Bem lembrou Hoje em dia A gente tem um problema Que é a distribuição Seja para uma grande editora Seja uma editora pequena A modalidade de distribuição É muito ruim Você tem uma única empresa Que leva para as bancas As bancas praticamente morreram É muito mais barato Para uma editora Levar para livrarias E as livrarias E as livrarias Geralmente estão em centros Que não estão Você vai chegar Em um shopping center De periferia Não vai ter uma livraria Porque eles acham Que as pessoas não leem E não é verdade Você vai em qualquer evento Que tenha na periferia Você sabe Está todo mundo ali Com muita fome Querendo receber aquele material E como eles Eu também acho Que o quadrinho Ele não é uma linguagem Não acessível Mas existe um silenciamento Em cima do quadrinhos Muito grande E que a gente está precisando Educar aqui no Brasil E que está começando agora A despeito de a gente Ter uma produção muito rica A ideia geral De quadrinhos do Brasil Ainda é Turma da Mônica Que é ótimo Turma da Mônica é muito legal Eles estão começando A trazer discussões Que não traziam antes Mas o fato é que A galera termina achando Que é Turma da Mônica É super herói Só Então o quadrinho Não é para adulto O quadrinho não é Para certa criança Então essa ideia geral Ele existe E é muito reforçada Por canais Que são mais acessíveis Tipo uma TV Globo Você tem uma Comic Con Experience Que sim Ali é uma feira de consumo Não é uma feira Onde você vai Terminar disciplinando o conteúdo Tem discussões ótimas lá E que vão ser reproduzidas Em outros eventos Mas ali é uma Feira de consumo Mas por exemplo Você vai em uma rede Globo Lá e tudo o que eles vão fazer É aquela gracinha do Opa! Estamos aqui na feira Onde todo mundo está divertido Olha os cosplayers Yay! E é isso Todo ano é isso Está no quinto ano Da Comic Con Aquilo já podia estar aprofundado Eles já podiam estar entrando No Art Chalet E vendo que você tem Artistas que estão Pagando Muito caro Para estar ali Mas para poder divulgar Porque sim Porque sim Você chega em pessoas ali Teve mãe Que estava andando Com criança Parou na minha mesa E falou assim Olha Você desenhou uma mulher gorda Tem mulher gorda Em quadrinhos? Eu falei Claro que tem Oxi Olha isso aqui Olha essa riqueza Linda Esse caos Saca? E é isso que a gente tem Na nossa produção Hoje em dia E que às vezes o povo Não está Não o povo Aquele povo A galera não está Recebendo essa informação Exatamente porque Ainda se Silencia o quadrinho Que é uma Uma forma rápida E E Muito sedutora De você Passar um material Passar uma ideia Passar uma Uma ideia mesmo Para alguém Ainda é silenciado Por certos Preconceitos Né De que o quadrinho É só para criança O quadrinho É só para aquilo E se pegar uma coisa Diferente Pá Mas por exemplo O teu material Acabou de ganhar Um edital Foi? Fala um pouquinho Disso É Eu Ganhei um edital Que é o Fundo de apoio A cultura Lá do Distrito Federal Para Continuar Produzindo A Garota Seririca É Ganhei Para produzir E para pagar Duas ginecologistas Duas profissionais Em ginecologia Uma de ginecologia Natural A outra De ginecologia Médica Mesmo Para Me auxiliar Nisso É Queria contar Uma coisa Que é Esse lance De como fazer Os quadrinhos Chegarem na periferia Também É Tem pessoas Na periferia Que estão fazendo Quadrinhos Né Essas pessoas Fazem Produzem E tal Mas eu acho Que rola Esse estigma Em cima Da linguagem De que Não vale nada De que Não é nada Além da grande Falta de perspectiva Profissional Para quem Quer fazer Quadrinhos Mais seriamente Mas Quando eu penso Assim Um paralelo Com as pessoas Produzindo poesia Elas entendem Que de certa forma Elas não tem Uma perspectiva Profissional Em cima daquilo Mas elas continuam Produzindo Esse conteúdo E tem os saraus Elas se encontram Para isso Eu acho Que a gente Precisa construir Essa moral Para as histórias Em quadrinhos Eu acho Que a gente Tem feito isso Com obras Como Angola Janga A Carolina Esse grupo Corpas em risco Que a gente tem Também Que é Um esforço É tentar legitimar A linguagem Das histórias Em quadrinhos Como uma linguagem Propícia E adequada Para a gente Discutir E refletir A história Questões Filosóficas Econômicas E tudo mais Sair da Coisa da ficção Infantil Eu acho Que a gente Vai chegar lá É um caminho Que está sendo Trilhado mesmo E Eu acho Que as feirinhas De zine Que tem Se popularizado Pelo país São muito boas Também Acho que a Perifacom Ela é um pouco Maior do que isso Do que uma feira De zines Mas essa é uma iniciativa Muito possível De se fazer Em qualquer lugar Desde que hajam Cinco pessoas Produzindo um Fanzine De história Em quadrinhos Ou não E começar A criar Essa cultura Assim Das pessoas Perceberem Que a besteira Que elas estão Produzindo Interessa Na verdade Há muitas Pessoas em volta Nem que seja O seu grupo Social mais próximo E tal Essa é a grande Coisa do zine Do fanzine Da publicação Independente Esse espaço Infinito E esse potencial Infinito Para você Comunicar O que você quiser Da forma Como você quiser E ele sempre Vai encontrar Um leitor Assim Na verdade É inevitável Que alguém Não leia Se você Distribuir Por aí E há também Um potencial Muito interessante No caso Do fanzine Que é De falar Do seu Próprio local E aí Isso Eu acho Que entra Muito Mediatamente Em contraposição A essas narrativas De super-herói Que é algo Que a gente sabe Que hoje Está muito Brinculado Às histórias Em quadrinhos Pela sua história Principalmente Dentro de uma tradição Americana Mas hoje Ainda mais Devido Aos filmes De super-herói Que estão bombando Aí Mas eu Realmente Acredito E acho importante Que a gente Pense em quadrinhos Para além disso Se a gente Pensar apenas Em quadrinhos Dentro do universo Do super-herói A gente Está limitando Uma possibilidade De narrativas E de possibilidades De contar histórias Que são importantes De pessoas Do seu bairro Ou que estão Do seu lado Enfim Perde uma oportunidade Enorme nisso E a gente Acaba Aderindo A uma narrativa Hegemônica Que é Sim Muitas vezes Essa narrativa De super-herói Às vezes Contando A mesma coisa A mesma saga Do super-herói Só que De um jeito Um pouquinho Diferente Agora com Super-herói azul Agora com Outro Amarelo Ou verde Claro que tem Muita coisa interessante Dentro disso Sim Mas eu acho Que a gente pode Ir para além disso Os quadrinhos São algo Que merecem Se expandir Para além disso Agora Eu queria contar Uma outra coisa Importante Também Sou professor Eu já Utilizei Os quadrinhos Da Gabi Da Love Love 6 Em sala de aula Fez um sucesso Tremendo Entre os alunos Eram uma turma De ensino médio Eu fiquei pensando Depois Que iria ouvir Alguma coisa Dos pais Mas enfim Eram alunos Mais velhos Já Gostaram demais Utilizaram Inclusive O quadrinho Para fazer Uma apresentação De um seminário Sobre um artista Falando sobre você E Eu considero Que cada vez mais A gente precisa Levar Esse material Para a sala de aula A gente tem Que questionar E a gente questiona Como Trazendo justamente Uma voz ali Dissonante A gente sabe Que cada vez mais Falar sobre gênero É capaz Que daqui a pouco Falasse também Sobre racismo E outras coisas Dentro da sala de aula E do espaço escolar Isso pode ser cerceado Só que isso Só é cerceado E só vai para frente Se a instituição Escolar For fraca Para dizer O que ela tem que dizer Que é Olha, não A gente não está Trabalhando Contra as pessoas E alguma lei A gente está Simplesmente Trabalhando Pela veiculação Pela discussão De ideias De propostas De diferentes Modos de ver Discussões de gênero E outras Então Cada vez mais A gente tem que Se armar Também Dentro de algo Que O Martin Mutterking Já falava Mas que É importante Agora Que é Desobediência Civil Se na sua Se na sua escola Se na sua escola Alguém achar Que isso é um problema Esse debate Ele precisa acontecer Gente E é importante Você se fortalecer Com mais pessoas Para levar Esse tipo De debate Para lá A gente não está Contra a lei Pelo menos Não por enquanto E mesmo se tiver Diante de uma Damares da vida Não é Nada mais Do que necessário Do que Desobediência Civil Nesse caso É a nossa Sobrevivência É a sobrevivência Do que a gente Acredita Dos nossos ideais É a gente Proibição É semente de revolução Né Isso é verdade É Vou contar uma experiência Que eu tive Eu fiz o estágio De artes plásticas Numa escola pública Lá Em Brasília E aí Foi horrível Foi um semestre Super massacrante Assim Eu não tinha Muito poder As pessoas Não me respeitavam Lá dentro Então eu ficava Testemunhando Umas situações De menino Batendo em menina Racismo Pesado As coisas Que acabavam Comigo emocionalmente Assim E aí no final Do semestre A professora Resolveu me deixar Sozinha Na sala Com a galera Lá do primeiro ano Eu acho que era O primeiro ano E Véi Tasquei quadrinhos LGBT Assim Na galera Agora vocês vão ver Passei um monte E foi muito louco Porque eles Acharam irado Né Ficaram meio Ah escandalizados Rindo Assim Mas aí depois Chegou um menino Uma menina Assim E o menino Falou Ah isso é muito bom Você mostrar Porque sei lá A Eliana Que tá muito confusa Em relação A sexualidade dela Ela tendo no braço Assim da amiga Ela é Não sei o que Eu achei Bem massa Assim Foi Minha única experiência Real Em sala de aula Que eu tive Algum poder Pra fazer alguma coisa Enquanto vocês vão pensar Numa pergunta Eu vou falar pra você Uma coisa Eu concordo Com o Marcelo Quando o Marcelo Diz que a gente tem que Produzir muito além Do super herói Mas eu ainda acho Que a cultura pop É uma ferramenta Fortíssima Pra gente chegar Em muita gente Eu consigo Ou pelo menos Eu tento Usar a cultura pop Pra chegar E levar exatamente Toda a minha Militância Através dela Então eu já sim Trabalhei com Super herói Tive uma resposta boa Mas é aquela coisa Se você só reproduzir O herói azul O herói amarelo O herói Saca Isso não funciona Mas se você consegue Trabalhar a cultura pop Com um gancho Pra trazer Esse menino Ou essa menina Pra ler o resto Eu acho que é sim Uma ferramenta Tem um rapaz Que trabalha Ele se chama Load Ele tem Ele já teve Diversos canais E é formidável Ele pegou Hip hop E começou a juntar Com capas De super herói E é um troço Espetacular Então vocês nunca Procuraram Procurem material Do Load Do Wagner Porque é Rap em quadrinhos É espetacular E tem isso A gente tem Esses canais A gente estava falando Como chegar o quadrinho No pessoal Tem esses canais Como nosso amigo Aqui Ele aqui O pessoal dos renegados Que dão um outro Viés de leitura Eles vão atrás Da cultura pop Mas eles vão atrás De qualquer quadrinho E chega No leitor Um material diverso Que não é só Marvel e DC Que isso sim Se ficar só nisso Ficar muito Morto Muito pobre Mas até isso Pode ser ferramenta Porque se você pegar Hoje em dia Uma produção da Marvel Ela tem que trabalhar Uma Kamala Khan Que é uma menina Muçulmana E ela está ali Em pé de igualdade Com o Tony Stark Que é um mano Milionário branco Saca? A pessoa mais inteligente Da Marvel Hoje em dia É uma menina negra É uma baixinha Com problema De déficit de atenção Então quer dizer Isso tudo é ferramenta Que a gente está trazendo Para mostrar Olha O mundo é mais diverso Então até no meio Da porcariazinha A gente acha Alguma coisa legal Como um gancho E ele pode sim Ser uma ferramenta Para fazer um menino Que pegou Sei lá Um material da Moon Girl Que é essa menininha Que é a mais inteligente Da Marvel Ler e de repente Pegar um Mangola Janga Que você passou 11 anos Pesquisando E é muito foda E é maravilhoso E esse moleque E essa menina Que lê ou ali Pode pegar um gancho Então acho que Isso é tudo ferramenta Acho que a gente quebrando Certos preconceitos Dá para a gente Usar tudo A nosso favor Para a desobediência Que teremos Eu queria aproveitar Um gancho Germana Que você pegou De Se fala muito Produção de quadrinhos E eu acho Que a gente está vendo Um momento nacional De muita produção Pelo menos O que eu observo Não sei se Por que eu estou Atento a isso agora Mas Eu nunca vi Produzir Tanta produção E produção autoral Mesmo Para além daquilo Só o quadrinho Estão tentando Sobreviver E se ligando A alguma franquia Que já exista Alguma coisa Está tendo Muita produção autoral Mas Para além da questão Da internet Que é Você apontou Como uma questão Como é que a gente Rompe a bolha Do público leitor Já de nicho Porque tem as pessoas Que gostam de quadrinhos E que não se perderam No Maurício de Souza Porque tem o gap Pós-Maurício de Souza Aí tem gente Que se perde ali Não volta E tem um pessoal Que fica E vai Só envelhecendo Só envelhecendo E a gente não consegue Não consegue renovar Fica aquilo A gente fica estigmatizado Como o quadrinho Juvenil Infantil Infanto-juvenil Como é que a gente Rompe Essa bolha Vizinha De a gente não ficar Só a gente Se retroalimentando Para além da internet Eu imagino Que a perifa Como seja Uma iniciativa Interessante Porque a gente Sai do digital E vai para o analógico A gente está O quadrinista Que você falou Que na Comic Con Tem esse momento E tem mesmo E é interessantíssimo Mas não é só nesse momento Mas é para quem Já está consumindo E a pessoa que é Por exemplo Como esse trabalho Que o Load faz O quadrinista O cara que gosta De hip hop E de repente Tem uma intersecção Ali E ele não percebe Ele vê que tem Uma outra possibilidade De linguagem Tem uma linguagem Com o Islã Tem uma linguagem Com todas as coisas Como é que a gente Sai Só do nosso próprio nicho Do nicho Porque parece que O aficionado fica E é só ele que fica E como é que a gente Sai para outros públicos Que podem interessar E podem conhecer Essa linguagem Eu acho que essa É a principal questão Acho que você já respondeu Na verdade Sua pergunta E o Marcelo Também já tinha Mencionado aqui Que é justamente Por meio dessa Transversalidade de temas Assim Que a gente usa Na linguagem Muitas pessoas Chegaram no trabalho Do Marcelo Não porque elas gostam De história em quadrinhos Mas elas estão Interessadas na questão negra Muitas pessoas Chegam nos quadrinhos Não é porque Leem quadrinhos Mas são feministas Ou estão interessadas Em ler Putaria mesmo Sabe? Achando que vão encontrar Um grande pornozão E de repente É um porno educativo Assim Sei lá É Acho que é isso É dessa forma Que a gente Cria novos leitores Também é uma das Diversas formas De criar leitores De histórias em quadrinhos E também é uma forma De legitimar Essa linguagem Como uma linguagem Para além Da coisa Da ficção infantil Do público infantil É uma linguagem Para discutir temas sérios De forma séria E produzir conhecimento Mesmo Por meio dos quadrinhos Assim Acho que é isso É Penso que o Moris de Souza Ele tem um lado Que é positivo Que é quando a gente Pensa Que esse tipo De esses personagens Eles chegaram Tiveram um alcance Enorme E a gente tem Crianças Que são alfabetizadas E começam a ler E ter contato Com histórias em quadrinhos A partir disso Com temas Razoavelmente Nacionais Apesar de eles Ser distribuídos Até na China Enfim Vários locais Tem uma questão Ideológica por trás Importante E de ter servido Nessas várias gerações Que quadrinho É material Para criança E não Para adultos A gente ainda Sofre Com Essa visão Com esse fantasma E a gente Tem que superar isso E acredito Que a gente Só supera isso Utilizando de outros Formatos E trazendo De fato Outras discussões Para as histórias Em quadrinhos E aí Tem a importância De você falar Sobre a história Do Brasil A partir de um outro modo De falar sobre Gênero De falar sobre Sexualidade De falar sobre Milhares de temas Eu acho que Aí a gente tem Uma chave Importante Para acessar Outros públicos E não ser somente O público Que faz Quadrinhos Às vezes O aficionado Lendo quadrinhos E acredito Mesmo Que A sobrevivência Dos quadrinhos Aqui no Brasil Depende Da gente Superar isso Se a gente Não superar isso Enfim Meu futuro Como quadrimista Da Gabi Da Germana E de toda uma geração De quadrimista Está fadada Ao fracasso Porque a gente Só vai ficar Se comunicando Entre nós E como que a gente Consegue isso Diversificando temas E promovendo Essas outras formas De discussão De debate Levando isso Para a periferia Levando isso Para outros espaços E mostrando Que há muito mais Os quadrinhos Para além Do que esses Clássicos Temas Na minha experiência De fazer quadrinhos Eu acho que A maior parte Das mulheres Que leem Que acompanham O meu trabalho Não são mulheres Que leem Quadrinhos Em geral Ou que não Leiam antes Muitas delas Só leem O meu trabalho E outras Acabam se Interessando Por trabalhos Semelhantes E uma porção Menor Acaba gostando De tudo E descobre Que adora Quadrinhos Quando eu comecei Até hoje Eu também nunca Me deparei Com essa questão Como sendo Um obstáculo Real e material Econômico Para mim De não encontrar Público Ou sentir Que estava Produzindo Para as pessoas Do meu meio De quadrinhos Pelo contrário Levou um bom Tempo Até que as pessoas Dos quadrinhos Passassem a valorizar O que eu faço E passassem a ler Em geral Dentro Do Tem isso Não existe Muito Esse interesse Dos quadrinistas Em relação A seus colegas Quadrinistas Especialmente Quando São mulheres Quadrinistas Mas Eu Na minha Experiência Tipo assim A medida Que eu fui Fazendo Os quadrinhos Sobre esses temas Foi se revelando Na verdade Um público Faminto Por esse tipo De tema Eu acho Que E até hoje Eu vejo mais Mulheres Produzindo quadrinhos Sobre o mesmo Tema que eu E mais mulheres Estão lendo E elas têm 50 mil Pessoas acompanhando Na internet E tal Então Acho que é mesmo Uma questão De diversificar O tema Assim As reflexões Que você está Trazendo Com aquele Quadrinho Eu tenho Certeza Que entre Essas autoras Quadrinistas Nenhuma Se deparou Com essa Questão De estar Produzindo Só para as Outras Autoras Quadrinistas Ou para os Autores Quadrinistas Eu acho Que a experiência Da autora De quadrinhos No Brasil Está bem Distante Dessa Realidade A gente Na verdade Está produzindo Especialmente Para quem Não lê Quadrinhos Porque tradicionalmente Que ele é quadrinhos Não está interessado No que a gente Está produzindo Eu tenho uma pergunta Para cada um Acho Para a Gabi Você falou Do pancletário Do seu trabalho Ser muito pancletário E eu acho Que ele consegue Comunicar É muito didático Sem cair em soluções Simples Mas ao mesmo tempo Tem trabalhos Como você mostrou Que as pessoas Acham muito radical E eu queria saber No seu processo Como você pensa isso Como você balanceia isso Se tipo Não vou postar tal coisa Porque isso pode causar Uma repulsa Ou vou postar esse E o outro também Como é que você pensa Essa comunicação Com o público Maior possível E para o Marcelo Eu queria saber Se como você disse Se o seu trabalho Não é pancletário Não tem São obras Mais longas E eu queria saber Se nesses tempos Agora Na eleição E tal Nesses tempos De crise Se bate alguma vontade De fazer um desenho E postar E para viralizar E ter uma resposta Mais imediatista Do seu trabalho Ou se o negócio É longo prazo mesmo E está tudo bem Como é que funciona Eu não acho Que o meu trabalho É muito pancletário Eu acho Que tem coisas No meu trabalho Que são pancletárias Assim É É Para a pergunta Mesmo despedida Como é que você consegue Comunicar De uma geração Ah É Então Eu Eu não estou tentando Me comunicar Com o máximo De pessoas Que eu possa Não é isso Que eu Não é esse O meu objetivo Quando eu publico Certas coisas Acho que Eu estou Querendo me comunicar Com as pessoas Que querem conversar Sobre esse tema Assim Sabe Então Eu não tento Fazer coisas Para agradar Gregos Troianos Sei lá É Eu 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 Tento produzir Coisas Que não são Ofensivas No sentido De não serem Coisas racistas Não serem Coisas homofóbicas Não serem Misóginas Capacitistas Classistas Eu tento evitar Esses preconceitos Na minha produção Tirando isso Eu publico O que eu quero E Essa coisa Que eu mostrei ali De fazer uma coisa Super escancarada Vem muito De um Uma raiva Mesmo E eu entendo Que Produzir Conteúdo Que choca Transgressor Também é uma maneira De atingir Os objetivos Assim como Esse tipo De conteúdo Mais didático Mais Ok Razoável Também é um caminho Possível Assim É Não sei Mas Bem Acho que era A mesma questão No fundo Essa Eu acho interessante O que a Gabi falou Sobre o panfletário O modo como Às vezes A gente utiliza Isso Para Às vezes Se qualificar Um certo Tipo de discurso Uma obra Uma pessoa Eu aprendi Muito Sobre Política Sobre Movimento Negro Estudantil Militando Com outras pessoas Com gente Que queria discutir Os mesmos temas Que eu Mas acredito Que também O que eu tentei fazer Nessas obras Mais longas É refletir Parte dessa experiência E sempre Tentando colocar Um pouco Também De contradição Um pouco De ruído Acho que isso é importante Mas não tenho medo Também De fazer algo Que esteja Vinculado A algo Que eu acredito De fato De vez ou outra Eu participo De alguns grupos Alguns coletivos E publico Alguma coisa No formato Mais de ilustração De uma De um ou dois quadros Isso aconteceu Recentemente No momento Da eleição Por volta De outubro Novembro Teve um coletivo De artistas Que fez O desenho Pela democracia Acabei Veiculando Compartilhando O trabalho De muita gente Que estava fazendo ali E produzi Também Algumas imagens Dentro daquele Teor Daquele contexto Acho que isso foi importante Mas por outro lado Eu também Eu gosto muito De ter tempo Para pensar Nas histórias Para ver Uma narrativa Que eu pensei Agora Dali um mês Dois meses Depois começar a fazer Com calma Não tenho muito Essa vontade De produzir Diariamente Semanalmente Não Acho que tem outras pessoas Que realmente Fazem isso Muito bem Profissionalmente E fico feliz De ver Que eles estão Produzindo isso E ajudo a Compartilhar Aí você falou Sobre isso Teve mais uma coisa Era isso Eu publico Essas ilustrações E cartuns É isso É no calor do momento Geralmente movida Para uma frustração Muito grande E querendo participar Do debate Que está acontecendo Eu estou querendo Participar Da conversa Eu vou lá E publico Essa coisa Que eu quero participar Eu tenho coisas Para dizer A respeito disso Mas uma parte disso Eu estou Recalcando Não sei Está virando um cimento Dentro de mim Que está construindo Estruturando Uma história longa Na qual eu vou querer Tratar dessas coisas Mais Mais complexa Profunda E tal Então Essas coisas Que eu tenho produzido Elas se refletem Elas ecoam também Nos trabalhos maiores De graphic novel E atualmente É isso que eu quero ser Eu quero ser uma autora De graphic novel Fazer livrão E histórias longas E tal Mas esses momentos Eu sinto que é preciso Participar De algumas conversas Assim Quando Eu sinto que eu tenho Algo a dizer Também É meio que Assim que eu vou escolher Mas em geral Todos esses assuntos Eles acabam se refletindo Nos trabalhos mais longos Também De outras formas Menos didáticas Menos panfretárias Agora tem algo interessante Para pensar também Que por mais que a gente Tente E faça algo Pensando no máximo De complexidade Que aquilo pode trazer Para a discussão Você não tem domínio Sobre Total Sobre o modo Como a outra pessoa Vai ler Aquele tipo de narrativa Aquele tipo de obra Então Eu já tive casos De colegas Que no caso Do primeiro livro Noite Luz Tinha ali Na última história Uma situação De racismo Que acontece E aí Um colega meu Foi e falou Não, mas você Acha que é realmente Assim No Brasil E tal E a gente entrou Nessa discussão Para mim Estava muito evidente Que ali O que estava posto Era factível Mas para ele Dentro da experiência Dele não Porque talvez Ele não estivesse Tão próximo Daquele tipo De discussão Recentemente Depois da publicação Do Angola Janga Teve Uma outra pessoa Que chegou A escrever Que a forma Como o conflito Aparece Ele é Em grande parte Ticotômico Preto e branco Não é? E aí eu fiquei pensando Meu, eu dei até Uma história Para o Domingos Jorge Vé Eu dei até Uma infância Para ele Tratei ele ali Quase com carinho Dei um irmão Para ele Que morre Na guerra E tal Mas a pessoa Leu aquilo Como sendo Apenas uma briga Vamos dizer assim De uma forma Unilateral Eu não tenho Domínio Sobre o que a pessoa Vai escrever Sobre o que ele acha Mas eu tenho Como dizer que Não é bem assim O livro Apresenta isso 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 E tenta tratar A história De uma forma Complexa Do modo Como ela merece E do modo Como eu Singularmente Fiz Mas tem ali Uma complexidade Mas a gente Acaba lidando Com esse debate E com essas Diferentes visões Depois que você Torna a obra Pública Isso faz parte Do trabalho A gente tem que Conviver com isso Também Alguém mais Perguntas Vamos gente Está todo mundo Muito tímido Está todo mundo Muito à vontade Aonde? Oi Em termos de escala De produção E pensando Desde a Da coisa De baratear Bastante O trabalho Para alcançar Mais gente Que é uma produção Mais independente Infância Faz com Com determinados Métodos Até a produção Mais industrial Mesmo No offset Com uma tiragem Enorme Que vai parar Na livraria E tal Tem outras pessoas Envolvidas também Na produção Dos quadrinhos E daí Eu queria saber De vocês Relacionamentos Com revisores Com roteiristas E formas De descentralizar O trabalho Dos quadrinhos Da figura Do quadrinista Também Como Como que vocês lidam Com processos Que envolvem Mais pessoas E como Isso aconteceu Há tempos atrás E como acontece hoje Minha resposta Vai ser bem curta Eu não tenho Muito contato Com outras pessoas Na minha produção Eu faço tudo Veja Concepção O conceito O desenho Projeto gráfico E distribuição Eu faço tudo Assim Quando outras pessoas Se envolvem Atualmente Eu tenho dado Especialmente Preferência Para mulheres Eu quero Se eu puder Pagar Eu só envolvo Pessoas no meu trabalho Quando eu posso Pagar essas pessoas Porque o projeto É meu Eu quero A autoria é minha Então Eu procuro Contratar mulheres Atualmente Mas essas são As únicas duas Que eu contratei Até hoje Foram as duas Profissionais de ginecologia Que vão me dar Consultoria Assim É Isso Olha É uma rede É todo um sistema Tem um lado Positivo Tem outro Que não é Tão positivo Assim Então Quando você trabalha Com editoras Livrarias Todo o sistema De circulação Você pensa Que o livro Vai ter um valor X No final E às vezes Acaba tendo Um outro valor Porque nesse caso Quando você trabalha Com mais gente A editora Que é Quem vai dar O preço final Do livro É diferente No caso da Gabi Quando você Faz autopublicação Você pode ter domínio Tanto do valor Final do livro Também sobre a sua Circulação Quando você trabalha Com uma editora Não Agora Por outro lado Eu considero Que uma editora Ela preenche Um espaço Importante E a Gabi Embora seja Autopublicação Deve ter isso Também com colegas Que é Pessoas com quem Você dialoga Com quem você Tem contato Para falar Sobre a obra Para ajudar A revisar Para ajudar A ver se Tal ideia Está clara Está compreensível Para ajudar A melhorar um trecho Enfim Para pensar Em melhores formas De pensar Em tipo Capa Em forma De distribuição Lançamento Tudo isso É muita coisa Às vezes Para uma pessoa Só pensar E ter O apoio De uma editora Eu acho Que é Fundamental Agora Os quadrinhos Eles também Têm Esse caráter Que é Extremamente Que eu acho Muito interessante Lembra um pouco O punk rock Que é isso Do it Do it Yourself Isso Faça você mesmo Isso eu acho Que é Potencialmente Muito perigoso Interessante Também Porque somente Uma pessoa Ou uma dupla Ou poucas pessoas Você consegue fazer Tendo tempo Claro Informação Para isso Não é interesse Você consegue Fazer uma obra Botar em circulação E ver as pessoas Debatendo aquilo E conversar com as pessoas Sobre aquela experiência De leitura Isso é algo Extremamente rico Dos quadrinhos Que aproxima um pouco Da experiência Da literatura E que é diferente Por exemplo Do cinema Geralmente Você tem que ter Uma equipe Muito maior De pessoas Gerenciando E mediando O que vai ser O resultado final Daquela obra Isso eu acho Algo interessante Agora A gente tem também Alguns formatos De Da indústria Dos comics E aí pensando Principalmente Na indústria Americana E de grandes empresas Que utiliza Uma pessoa Para o roteiro Outra para o desenho Outra para o arte final Outra para o diálogo Outra para Treinamento Tratamentos diversos Isso já é Algo Que É um formato Exigido Por uma indústria Que geralmente Tem a questão De tempo Por trás Você tem que ter Um título Novo Saindo A cada mês A cada Às vezes Quinzena Não é Então para que isso Fique pronto Você tem que ter Um conjunto grande De pessoas Por trás E aí vai Super-herói Morre Mas o título Não pode acabar Então ele renasce Mais uma vez Para sustentar Toda a indústria Eu tenho o privilégio Eu tenho o privilégio De conviver Com os três modelos A grande editora Porque eu fui Agente de quadrinhos De artistas Para o mercado norte-americano E eu sou Uma letrista Da Panini Eu me sustento Com quadrinhos Embora não Com os meus quadrinhos E eu publico Em small press Que é O formato Como O da Jambô O do Rogério A Veneta Como Amino A Zarabatana E também O independente Então dá para ver É bem essa diferença Que o Marcelo falou Entendeu? A grande editora É praticamente impossível De pensar Porque é fragmentado Num nível industrial E o desenhista E é por isso Que eu tenho um puta respeito Para o desenhista Que faz trabalho Para lá fora A galera meio que Detona os caras Mas assim São caras que vão desenhar 22 páginas Em menos de um mês Sendo que essas 22 páginas Vão voltar na mão deles Pelo menos umas 4 vezes Para eles refazerem tudo Porque o roteiro mudou Porque pegaram um personagem Que está usado Nessa saga Então quer dizer É outra rotina Que não tem nada a ver Com a produção Que permite Um raciocínio Um desenvolvimento Saca? Mesmo quando eu falei Ah, pode ser usado Como um gancho Ainda assim A gente sabe Que aquela personagem Mussolmane Aquela personagem negra Que estão lá com destaque Numa grande empresa É porque eles perceberam Que esse público Vai pagar mais Do que o nerdão De 40 anos Que está só reclamando Da vida Porque o gibi Não é mais como ele gostava E não tem mais decote Na mina Entendeu? Então é outro formato A capacidade de reflexão Que vai surgir No material De small press Independente É outra história Mas sim Você vai ter editores maravilhosos E não dá para demonizar Figura nenhuma Em nenhum dos processos O Marcelo falou uma coisa Mencionou uma coisa interessante É os perigos do do it yourself Tem uma editora e poeta Incrível lá Do Distrito Federal A Tatiana Nascimento Que é a editora Da PAD Editorial E ela numa roda de conversa Na Feira Dente Ela comentou Que ela faz tudo sozinha Mas ela falou Tipo Não é só porque você pode Fazer tudo sozinha Que você tem que fazer Tudo sozinha E pesa muito mesmo Essa concentração Em cima do publicador independente Quando ele é o autor E tudo mais Acho que de certa forma Também A gente trabalha assim No rolê independente Por falta de alternativas Talvez se Dentro desse Grupo de pessoas Trabalhando independentemente Tivessem algumas prestações De serviço e tal Não sei Talvez esse para configurar De alguma forma Eu faço o mesmo Com as outras autoras A gente tem se encontrado agora Bem recente A gente está se encontrando Para mostrar as produções Umas das outras Para conversar sobre Como fazer padrinhos E como estruturar histórias Uma coisa que está acontecendo agora E que a gente sentia muita falta Meio que tentando Fazer esse trabalho de edição Que um editor ideal faria Com o trabalho Mas coletivamente Com o grupo À medida que as mais experientes Ensinam para as que estão Menos experientes E tal É Então, não sei o que é isso Fala mais Mais alguma pergunta, galera? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? sobre essa questão de levar HQ para as salas de aula tenho visto acontecer de obras clássicas serem passadas para o modelo histórias de quadrinhos, graphic novels, acho que foi o alienista do Machado, dois irmãos do Ratum e pelos gêmeos, os gêmeos padrinistas se eu não me engano recentemente teve a revolução dos bichos, o idiota então essas obras que são consideradas clássicas e lidas no ensino médio transformadas de uma forma, não sei se é expressão mais certa, mais palatável e aí talvez seja o primeiro contato que eles têm uma graphic novel e depois desse contato eles procurem outras coisas outros artistas outros autores eu queria saber o que vocês acham dessa comunicação entre as mídias HQ sendo transformada até mesmo nos grandes filmes de super heróis que viram sucesso, blockbusters e se vocês acham que isso ajuda divulgar HQ de uma maneira positiva é que eu não consigo pensar agora em nenhum nenhum autor nacional que tenha transformado em série eu só consigo pensar em autores internacionais recentemente vai sair a Ambella Academy e também não ao Netflix então o que vocês acham dessa comunicação entre as diferentes mídias e HQ sendo transformada para outras ou outras sendo transformadas para HQ? olha a gente tem esse caso entre os gêmeos acho que a gente tem boas experiências e algumas outras talvez nem tanto recentemente nós tivemos uma boa uma ótima adaptação no formato de filme que é a partir do Quinta Milha do Tungstênio vale muito ver o Quinta Milha do Tungstênio ganhou um prêmio inclusive em Ambolemi recentemente logo depois virou um filme com direção do Dalia do Heitor Dalia por volta de 2005 2007 a gente teve muitas adaptações feitas no formato de histórias em quadrinhos de clássicos porque foi no período em que a gente teve um PNLD com abertura para publicação também de histórias em quadrinhos e aí o que aconteceu muitas editoras começaram a ir atrás desse filão contratava ali quadrinistas para adaptar algumas obras da literatura algumas coisas ficaram interessantes boas outras nem tanto por quê? porque a editora às vezes tem o tempo dela que não é bem o tempo do artista então por exemplo no caso do Angola Janga foram aí cerca de 11 anos junto com o CUMB também mas um processo longo de maturação daquilo tudo eu lembro que uma vez uma editora me procurou também era para fazer inclusive uma história sobre palmares só que com texto de outra pessoa uma história com cerca de 80, 100 páginas em cor e aí quando eu perguntei sobre o tempo elas falaram ah você tem 6 meses para fazer isso não dá né não vou fazer em 6 meses sem página não consigo né a não ser que eu tivesse tempo integral somente para isso naquele momento não tinha hoje também não tenho né enfim não dava fui e recusei então a editora ela precisa compreender que o tempo de produção de uma obra como essa não é exatamente o tempo às vezes que ela imagina como ideal para a publicação daquela obra às vezes vai precisar de duas vezes três vezes quatro vezes daquele tempo além de 6 meses para conseguir produzir aquilo ali só que como a editora pensa no edital do governo ou em alguma outra situação pula queima etapas e aí a obra final pode ser que fique devendo para o próprio artista no que ele poderia fazer de melhor é apesar disso considero que uma boa obra de histórias em quadrinhos fazendo uma adaptação de uma obra clássica ou de uma obra de literatura ela tem algo muito especial que é o que? trazer uma nova visão sobre aquela obra que é a visão do próprio artista sobre aquele contexto sobre aquela narrativa e isso é muito rico que é o que acontece também num bom filme você não vai ver a obra pensando que eu estou lendo Machado de Assis não eu estou lendo Machado de Assis mas a partir de uma outra leitura muito especial e esse artista ele pode acrescentar diversas informações em termos de imagem que não está ali no texto original e bem como em toda a decupagem do texto original nos recortes que ele vai fazer ele pode dar um outro caráter e um outro viés para a história e fazer a gente enxergar alguma coisa ali uma possibilidade de leitura que numa leitura original que você fez apenas do texto talvez você não tenha visto então isso que é eu acho que o ganho maior de uma obra quando tem uma boa adaptação ela oferecer uma nova leitura para o leitor de algo que ele pode já ter lido só que não deu daquele jeito daquela maneira eu acho também que é bastante positivo essas adaptações de quadrinhos para outras mídias de outras mídias para quadrinhos acho que tanto nesse caminho de que uma obra que você já leu e aí você vê essa adaptação e consegue ter novas leituras acima daquilo quanto a pessoa que entra em contato por exemplo com uma obra de literatura adaptada para os quadrinhos sempre em contato primeiro com os quadrinhos uma boa parte dessa galera que leu os quadrinhos e gostou vai procurar provavelmente ler o livro mesmo então eu acho que essas adaptações são um meio real assim a princípio acho que elas fortalecem as linguagens e é bom para os quadrinhos que se adapte literatura para o formato de quadrinhos porque eu acho que legitima as histórias e quadrinhos novamente como uma linguagem importante e legitima de produção de conhecimento e de reflexão e não necessariamente direcionada para crianças eu acho que também tira um pouco desse estigma dos quadrinhos eu pessoalmente gosto bastante de quando vejo uma obra adaptada eu procuro coisa original para ler eu acho super interessante esse poder que a pessoa que está adaptando o quadrinista ou diretor de cinema tem para adicionar novas camadas de significado você não é uma máquina adaptando aquilo você pode transgredir aquela obra toda se houver espaço para isso acho que é bem interessante eu gosto agora é importante também a gente pensar que o quadrinho ele não vai ser uma leitura mais fácil em relação a obra original não ele vai ser uma outra forma de leitura de experiência de leitura sobre aquela narrativa acrescentando outros elementos às vezes isso é muito fácil a gente ver dentro do universo escolar professores repetindo outras pessoas que é um quadrinho legal assim fica mais fácil de você ler não necessariamente pode ter um conjunto ali de imagens e de referências para você ler em termos de imagem que numa primeira leitura você pode não compreender como um todo então é uma outra forma de você se relacionar com aquela narrativa mas não necessariamente mais fácil e o contrário o que alimenta vocês? porque tudo bem a gente está falando sobre o quadrinista que a pessoa se alimenta de quadrinhos chega uma hora que vai virar entropia não vai produzir algo tão legal assim o que alimenta vocês além de quadrinhos na sua criação de música de cinema o que vocês escutam o que vocês veem vai lá eu leio bastante eu estou procurando ler bastantes autoras mulheres há uns anos eu tento ler bastante livros sobre feminismo especificamente também li o segundo sexo da Beauvoir coisas que interessam mais para a produção de artista tipo Virginia Woolf também os textos que eu gosto dela são especialmente os que ela fala sobre escrever não necessariamente os romances dela Victoria Butler também que acabou de ser publicada estou lendo estou tentando ler o máximo possível outra coisa que eu li que eu amei muito são as coisas da Muka Songa Scholastique que a editora nós lançou três livros dela Mulher de Pé Descalço Nossa Senhora do Nilo que é absolutamente lindo estou tentando ler o máximo que eu posso de coisas escritas por mulheres tanto de romance coisas de romance quanto coisas acadêmicas e específicas sobre feminismo é especialmente isso que que participa aí dessa da minha criação assim, né dessas coisas que me incentivam e motivam a escrever mais sobre o mundo também, né eu gosto muito de momentos que eu estou me sentindo mal meio deprê eu recorro a essas mulheres que escreveram sobre ser mulheres e que passaram por experiências parecidas comigo e as feministas também eu pego lá o Caliban e a Bruxa Simone de Beauvoir especialmente a Simone eu gosto muito de todos os textos dela tanto sobre o feminismo quanto as prosas os romances dela e eu sinto que eu não estou louca quando eu leio sabe é tipo um uma estaca segura assim para onde eu posso ir a minha amiga um colo no livro é meio que isso que eu estou especialmente consumindo eu vejo todas as séries da Netflix também boas séries feministas Dietland que eu tive que baixar nem sei quem é que está produzindo é Dietland terra da dieta é maravilhoso é muito bom fala sobre gordofobia é uma série feminista que não é didática é uma narrativa é uma trama geralmente eu indico ele as pessoas acham que é um documentário uma coisa assim mas não é é o Handmaid's Tale que é muito bom e essa é uma adaptação que eu acho que é uma das melhores adaptações que já aconteceram assim de livro para outro formato Handmaid's Tale na minha opinião resolve vários problemas do livro é mas eu acho que acho que é isso assim eu gosto especialmente dos livros que eu tenho lido assim tanto de teoria feminista quanto as prosas dessas várias mulheres que escreveram e produziram muito antes de mim eu estou em falta com as autoras contemporâneas mas nem tanto também que eu estou lendo as Colastique e tal e essa galera acho que é isso especialmente isso que eu gosto de consumir assim eu tenho muita influência da literatura do cinema leio muita coisa coisa de teoria de história também isso tem a ver com a minha produção com alguns trabalhos que eu estou pensando e às vezes para me interar de alguns temas não tenho tempo de ver antes estou terminando de ler um livro muito interessante da Maria Helena Machado crimes e escravidão falando sobre o oeste paulista e diversas situações que foram parar em autos policiais falando sobre crimes envolvendo escravizados senhores feitores na região de Campinas Taubaté interior tem histórias incríveis histórias muito marcantes e são narrativas muito interessantes para pensar também em São Paulo que é um local que geralmente a gente conhece ainda menos quando a gente fala sobre o livro colonial e fala sobre escravidão também e esses milhões de negros que vieram para cá está sendo uma língua interessante além disso estou tentando me atualizar um pouco em algumas obras do Mutarelli estava lendo agora A Arte de Causar Efeito Sem Causa e um outro livro dele que é o Miguel e Seus Demônios coisa assim bem interessante gosto muito da literatura da Toni Morrison sou fã demais dela estava lendo algumas coisas da Djamila esse último trabalho quem tem medo do feminismo negro tem uma introdução falando sobre a Djamila na adolescência e como ela se descobriu negra e os conflitos que ela tinha quando jovem eu achei algo extremamente interessante generoso dela escrever dela falar sobre isso porque são feridas que muitas pessoas passam por isso falando sobre a questão de uma menina negra de cabelo na escola e a escola é geralmente o primeiro espaço de conflito para muitas questões sobre identidade negra de gênero e de outros tipos enfim estou tentando me interar um pouco mais de outras obras também de filmes estou fã do Donald Glover acho a planta excelente tem diversas discussões ali muito boas em termos de raça mas também vinculando a gênero a figura lá do paperboy que é o rapper às vezes tentando sair daquela figura e as pessoas não deixando é incrível aquela ideia de masculinidade dentro do rap faz uma discussão muito boa sobre isso e gosto muito também do Get Out do Corra um filme excelente incrível saiu um pouquinho antes do Pantera Negra e aí mais uma a minha birra com super herói às vezes eu acho legal Pantera Negra e tal embora tem algumas críticas ali várias críticas mas acho terrível quando uma obra eclipsa apaga outras e aí as pessoas falam disso mas não falam por exemplo de Corra ou de mesmo Atlanta mas é uma perversidade que fazem com a gente sempre você pega uma autora muito mais profunda entendeu sobre várias coisas é um pouco por aí é uma perversidade que fazem muito com a gente sempre a gente tem uma autora e você coloca essa autora só como destaque então não existe nenhuma outra você pega uma obra aquela obra é o destaque nenhuma outra aí você tem um personagem gay que é super foda só esse personagem gay e alguém ainda vai chegar para você e falar assim mas já está tão cheio de personagem gay por que mais? porque está cheio de gente gay e está acontecendo isso que você falou aí uma eclipsa outra e é perverso gente mais perguntas? na verdade acho que a questão é mais para você Germana porque você vai acabar falando também porque a pergunta é de mercado editorial e acaba se pegando a gente já falou tem muita produção mas a gente está num momento editorial se por um lado tem muita editora boa pequena a gente só foi falado a Vêneta a Mitos a Amina a Zarbatana por um lado a gente também está tendo toda essa crise fechamento de livraria grande e fechamento um problema de distribuição que não vem de hoje porque a gente já tem um modelo que é centrado numa distribuidora só a gente a gente tem um latifund de distribuição só existe uma editora só existe uma distribuidora praticamente no país que consegue fazer ela nacionalmente e o pessoal fica refém e como é que a gente consegue combater isso agora nesse momento porque está se conseguindo produzir está se conseguindo inclusive publicar se consegue publicar mas acontece que acaba ficando restrito ou a gente fica numa dentro de livrarias ou seja mais elitizado ainda ou a gente fica numa Amazon que na verdade vai ser trocar um latifúndio por outro latifúndio na verdade o problema não é o player Amazon o problema é que só vai existir ele daqui a pouco e todo o conteúdo publicado vai ficar refém dele e refém dessa distribuição como é que a gente faz por assim dizer uma reforma agrária da distribuição bom vocês querem responder antes eu vou dar uma opinião que vai parecer meio polêmica eu acho que as editoras grandes e as livrarias grandes estão pagando isso é horrível ele está filmando eu vou apanhar depois estão pagando por um comportamento predatório eu acho que já passou do tempo da gente perceber que competição não é legal cooperação sim já passou do tempo que a gente ou coopera todo mundo ou a merda toda não vai rolar se você tem um comportamento predatório sendo é muito além daria uma discussão só para um papo que é esse comportamento capitalista que é predatório blá 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 que todo mundo aqui por isso que eu faço blá 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 porque eu sei que todo mundo aqui já sabe onde eu estou querendo chegar eles estão pagando por isso o que está acontecendo é para a gente é difícil mas a gente está acostumado com difícil small press autora independente a gente vai achando soluções é um catarse aqui é um levantamento é um carro que você vende para fazer a sua produção individual como a Love Love Six falou eu fiz o gibi de menininha eu só chamei as meninas que eu podia pagar saca então quer dizer a gente vai se alimentando ali porque a gente está acostumado com essa dificuldade agora uma editora grande uma empresa grande uma livraria grande que tem um comportamento predatório que entra destruindo o ambiente geral do mercado uma hora isso vai morrer o seu próprio rabo é triste? é a gente vai ver coisas históricas morrendo por aí mas por outro lado é uma consequência que ia chegar em algum momento a solução para isso é o que a gente já faz sabe quando rolou toda a merda que todo mundo falou assim puta o coiso vai ganhar mesmo tem uma parcela que voltou nele e aí os homens todos correram para ajudar as mulheres ajudar os negros ajudar os LGBT porque a gente virou a música do Chico é a Geni agora a gente presta legal? a gente não vai ter um comportamento do mal e falar que se fodam agora porque a gente já sabe como conviver com esse tipo de coisa a gente vai falar vem a gente sabe como conviver com esse tipo de coisa vai ser um pouquinho mais difícil mas se você for nosso aliado vai ser mais fácil só não vira as costas depois só que demorou muito já rolou cortina de fumaça já foi muito em cima então é a mesma coisa se você pensar no mercado entendeu? empresas grandes vão morrer se elas tiverem comportamento predatório se você vai lá e você não paga pessoas que você contratou sejam fornecedores autores você está destruindo seu próprio mercado porque parte dessa renda não está andando se você está destruindo o mercado para o teu colega do lado você diz ai eu faço de feminista vou acabar com a love la visite agora cara eu estou acabando com o meu mercado eu estou acabando com poder levar o meu material para leitoras dela e vice-versa saca? então quer dizer é consequência bicho como os grandes vão lidar com isso eles vão ter que aprender a lidar com migalha como a gente se vira sei lá não sei se é uma boa resposta mas é como eu enxergo entendeu? assim ou aprendi a fazer uma coisa cooperativa uma coisa em que todo mundo se dá a mão e vai não vai rolar e ai quando você tem um governo que demoniza a cultura né que incentiva o ensino apenas técnico para que você só tenha ferramenta né você não tenha filosofia não tenha história não tenha pensamento geográfico político isso tudo vai dificultar a gente vai mas a gente está acostumado né a gente vai estar a gente está sempre naquela postura do cai dentro porque a gente já passa a dificuldade agora precisa o grande aprender isso entendeu? não vai ajudar muito eles no começo mas é a gente teve o caso dessas duas grandes livrarias que abriram as contas né entraram em falência praticamente agora a gente precisa pensar que apesar disso o outro lado é a gente não está exatamente numa crise de venda de livros há venda de livros e essa venda de livros está aumentando as pessoas estão interessadas estão consumindo livros o que a gente tem é a quebra de algumas redes porque sim por causa desse trabalho predatório e por causa também de crimes que é enfim não pagar funcionários e várias outras coisas que eles estão fazendo agora enfim é um problema ali de gerência desse negócio e do próprio capital da forma como essas empresas acabam comendo uma a outra e almejando um espaço sem planejamento e tal por outro lado a gente está às vezes algumas pessoas falam que a gente está na periferia do capital outros falam que não a gente está no centro do capital porque é onde o capital aparece da forma mais eslavada enfim mostrando de fato seus dentes e a gente tem uma experiência recente que é da Amazon aqui no Brasil que tem um lado que é positivo sim a gente pode dizer assim por quê? livro muitas vezes ele é caro e aí o livro aparece lá com um desconto enorme algumas pessoas que podem ter dificuldade para acessar aquele tipo de obra com um veículo como esse pode chegar a consumir algo agora por outro lado é extremamente predatório em relação a todo o sistema porque fecha acaba com diversas livrarias menores eu mesmo antigamente eu tinha o hábito de ir em algumas livrarias comprar livro depois descobri que tinha estante virtual aí comecei a comprar um monte de coisa na estante virtual aí depois surgiu a Amazon a Amazon tinha desconto maior do que na estante virtual eu pesquisava em dois três sites para comprar um livro aí depois vi que meu desconto maior sempre está na Amazon aí você começa a comprar sempre lá e deixa de ver os outros e quebra quebra todo mundo é esse monopólio que a gente está vivenciando aqui e que pode piorar ainda mais depois e como que a Amazon entra aqui no Brasil com descontos de mais de 50% num livro quando a gente vai para na Europa em alguns locais como Portugal qualquer livraria ela não pode num livro que é lançamento dar um desconto maior do que 10% isso faz com que as livrarias tenham razoavelmente o mesmo preço entre si no caso de livros que são lançamento a Amazon entrou aqui não tinha esse tipo de lei ela entrou quebrando tudo como é que as pessoas permitem isso? permitem porque existem algumas pessoas que estão sendo beneficiadas por esse sistema e não tinham interesse nenhum em salvaguardar vamos dizer assim toda essa cultura do livro do jeito que estava da minha opinião como uma publicadora independente e autora de quadrinhos eu acho que vai falir tudo mesmo eu acho que não tem que ter medo não desse pós-apocalipse das editoras grandes e tal porque vai funcionar sem elas também se for o caso de todas falirem e não tem mais a única distribuição nacional talvez fosse interessante também distribuições regionais e valorizar conteúdos produzidos regionalmente localmente tem coisas positivas nisso também eu acho que tipo assim porque não me entrar e trabalhar com as editoras de todas as conversas todas as fofocas que eu ouço sobre editoras que publicam quadrinhos no Brasil é a editora que não paga autores porque oferece contratos ridículos de nem falar de licenciamento de imagem elas falam elas ou então pagam licenciamento de 500 reais de adiantamento e 5% do valor de capa e aí eu sei de editoras que nunca publicaram uma mulher no catálogo e agora chamaram várias para publicar para se livrar desse estigma de ser machista mas aí na reunião com as autoras soltam umas coisas do tipo ah porque eu não gosto de contratar mulher não eu só contratei aqui para a editora porque eu tentei todos os caras e eles foram muito incompetentes então eu digo assim tem uma série de comportamentos muito péssimos e ridículos desrespeitosos e caloteiros mesmo não vale a pena enquanto autora eu estou sentando e olhando assistindo ruir o mercado editorial convencional porque eu acho que tem que ruir mesmo que tem práticas terríveis que não beneficiam o autor e à medida que o que eu quero não é ser uma celebridade e à medida que eu entendo que talvez eu não viva especificamente da venda dos meus livros de histórias em quadrinhos mas o meu trabalho me proporciona oportunidade de trabalho dinheiro suficiente para eu me manter para mim não importa distribuição nacional em certo sentido também porque eu não tenho distribuição nacional estou conseguindo desenvolver meu rolê profissional e estou ganhando mais dinheiro que os autores que estão publicando com grandes editoras então para mim está beleza eu acho que o que eu vejo também é que as editoras brasileiras que publicam quadrinhos fazem um péssimo trabalho de edição de quadrinhos também um péssimo trabalho elas além de preterirem qualquer autora mulher a qualquer autor homem seja ele experiente ou amador elas só querem publicar o que já está pronto também as editoras o autor faz todo o trabalho o conceito da parada produz tudo sozinho ele lança o próprio catarse para ver uma editora nos últimos nos 40 segundos sabe nos últimos segundos do tempo sei lá e e aí fala não vamos publicar pelo meu selo de editora e aí o autor cai nessa porque é mais visibilidade legitimidade dentro que na verdade é um aspecto que está perdendo cada vez mais força também de tanto que o a produção de publicação independente está se fortalecendo e crescendo em comparação às editoras grandes então eu digo assim eu acho que as práticas das editoras convencionais tanto pequenas quanto grandes e das lojas especializadas também que oferecem um contrato péssimo para artista para artista independente elas querem tirar 30% do valor da capa para mim é impraticável eu não tenho como deixar meus livros nas lojas especializadas e mesmo assim elas não me pagam de 3 em 3 meses como elas dizem que iam pagar as editoras me devem social comics me deu um calote fenomenal gente fenomenal que eu tive que ameaçar de processo e a coisa toda para eles retirarem o meu trabalho de lá porque eles não me pagavam e aí fica todo mundo com medo de expressar essas coisas aí eu fico louca aí eu boto lá na internet gente social comics não está me pagando quem mais está passando por isso aparece pelo menos 5 autores sacou então está assim as práticas trabalhistas as relações trabalhistas do mercado editorial convencional já estão falidas agora quem está sentindo é quem estava lá no topo que chegou neles mas ninguém estava ganhando dinheiro já fazendo isso sendo autor publicando com a editora grande gente são nove e meia acabou alguém tem mais uma última perguntinha só para dar aquele tchau olá eu queria bom talvez não um conselho mas assim quando você tem algum projeto que normalmente você não pode exercê-lo no seu tempo no primeiro trabalho é como fazer para levar um projeto e ainda de alguma maneira ter a sua fonte de renda porque às vezes eu acho que eu vejo fala isso por mim às vezes até a gente tem a ideia mas o projeto demora muito tempo para sair porque você tem que ficar conciliando enfim trabalho vida o que vocês fizeram ao longo do percurso o que vocês ainda fazem para tentar que isso seja mais rápido e eficaz obrigada eu trabalho com desenho então eu trabalho home office e fico lá na minha casa desenhando eu pego freelancer de desenho ilustração e eventualmente eu tenho a oportunidade de prestar serviços de quadrinização tanto para empresas quanto para outras roteiristas e diretor de cinema que precisa de um storyboard e coisas assim e isso me possibilita me dedicar bastante aos meus projetos autorais essa minha vida de autônoma é tipo assim às vezes rola uma aridez de dinheiro e trabalho durante meses e aí de repente surge um super job de uma super empresa que vai me pagar o suficiente para eu ficar seis meses com aquela grana né tipo me dando um salariozinho mensalmente assim fazendo render isso então eu vivo dessa forma é essa minha configuração como eu não tenho um trabalho formal não tenho um emprego é de oito horas por dia eu tenho toda essa possibilidade para ficar me dedicando à medida que é possível e é mais possível para mim me dedicar ao meu trabalho autoral eu entendo que é uma diferença fundamental assim como o autor se relaciona com o trabalho autoral dele né eu tenho toda disposição e tempo para ficar trabalhando nisso investir no meu processo autoral para ir em festas no parque passear viajar nem pensar viu eu estou brincando eu acho que o essencial é organizar bem o seu tempo entendeu ter uma rotina de trabalho reservar aí de uma duas três horas por dia pelo menos para desenvolver esse trabalho tem muita gente que trabalha com padrinhos que geralmente como a Gabi falou vai também para a área de ilustração a área de ilustração é uma área que tem um retorno mais imediato mais rápido não é porque tem livros não é você pode ter um trabalho dentro da área de ilustração infantil editorial é propaganda embora propaganda pague bem mas as condições de trabalho são péssimas filmes são terríveis mas enfim você estiver disposto não é tem essa área e reserve tempo para a produção do trabalho e tente fazer um cronograma também do que você gostaria de fazer a longo prazo entendeu quadrinhos geralmente quem faz quadrinhos é muito por interesse por paixão é claro que a gente quer ter um retorno disso sim porque é um trabalho e você merece ter um retorno por isso mas eu penso que infelizmente a gente não pode tratar isso como um retorno imediato a curto prazo não eu fiz muito quadrinho pensando num retorno que talvez eu não fosse ver em menos de 5 10 anos entendeu era um projeto que eu gostaria muito de fazer no formato de histórias em quadrinhos e que as pessoas que estavam do meu lado apreciassem aquilo com certeza com o tempo e com a produção você vai achar o seu público também tá é isso acho que pode demorar as coisas serão relevantes ainda tipo pode demorar um ano o Marcelo passou 11 anos fazendo Angola Janga e ainda é super relevante desde quando ele começou até agora que ele publicou então você pode fazer no seu tempo mesmo sem essa ansiedade de precisar publicar logo porque quando você publicar as coisas vão acontecer e um pouco sobre a minha rotina assim eu não tenho emprego formal mas eu acordo me exercito tomo banho como e fico 8 horas desenhando também assim e fazendo o meu rolê me dedicando assim né também não é super desregrado a rotina como o Marcelo falou é bem importante é tem determinados projetos que é possível fazer de uma forma mais tranquila e tal mas tem outros projetos que por exemplo a continuação da garota seririca eu não consigo fazer se eu não tivesse esse financiamento que agora eu tenho porque era uma pesquisa que demandava muito tempo um desenho que me demanda muito esforço e eram temas que eu ainda precisava de um estudo maior dessas consultorias profissionais que eu realmente precisava e mesmo com todo o tempo que eu tenho eu não conseguia assim eu consegui fazer a primeira porque eu estava morando com a minha mãe ainda não tinha contas para pagar e agora minha vida não é mais assim então o financiamento foi muito importante e aí é participar de edital escrever muito projeto participar de todos os editais possíveis aqui em São Paulo é um lugar cheio de editais ótimos para quadrinhos no final do ano lançaram um edital maluco que ia pegar o que? 12 histórias 12 projetos e dar 40 mil reais para cada para produzir sua história em quadrinhos lá no FAC é o Fundo de Apoio à Cultura do DF tem a Lei de Incentivo à Cultura o LIC também tem o Rumos Itaú então tem vários editais muito oportunos que podem dar um um adianto muito bom no seu trabalho porque ou você tem tempo ou você tem dinheiro e aí com o dinheiro você consegue contratar alguém para adiantar já uma parte para você e coisas assim é isso gente muito obrigada a todo mundo que veio hoje ficar aqui com a gente bater nesse papo legal espero que vocês tenham gostado obrigada a vocês dois foi lindo o papo obrigada a vocês todos obrigado gente valeu aplausos 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 Obrigado.